Eu sou Gustavo Passe e esse é o Empreendacast, aqui a gente explica a teoria na prática. Fala aí empreendedor, fala aí empreendedora, começando mais o Empreendacast que a gente vai explicar a teoria na prática. Eu convidei dois caras aqui que são, primeiro, crossfiteiros, né mano? Os caras puxam ferro, os caras cuidam da saúde, eles vão se defender daqui a pouquinho se são ou não crossfiteiros. Mas o mais legal que a gente discutiu é que eles não são bitolados pela saúde em si. Tanto é que eles construíram um produto pra quem quer manter a saúde em dia dependendo do momento que você tá. Você já viu nas prateleiras do mercado uma garrafinha super bonitinha chamada Mais Mu com design animal? Você já deve ter se deparado com esse produto. Na grande maioria das vezes o pó, né? Depois você prepara o whey na sua casa. Memorizou isso? Lembrou de algum momento? Eu tô com os dois caras que encheram as prateleiras desse Brasil imenso, cheio de supermercados, hipermercados e etc. Principalmente lojas de suplementos. Eles colocaram o produto deles. Mas esse só é o produto inicial. Todo o restante, toda essa história a gente vai conhecer direto pelos criadores. Olhando naquela câmera, diz quem é você, o que você faz e se a minha introdução está correta. Boa, boa. Bom, primeiro obrigado Gustavo, galera aí do Empreendacast também pelo convite. Meu nome é Antônio Neto, sou um dos sócios fundadores da Mais Mu. Tô junto aqui do Alesão também. Ele vai se apresentar. Hoje estou responsável pela vice-presidência de marketing e vendas da empresa. E é isso. Prazer estar aqui com vocês e poder dividir um pouco. Salve Gu, salve galera. Um prazer estar aqui falando com vocês. Hoje eu sou sócio aí junto com o Neto e mais alguns outros sócios depois que o Neto vai fazer uma apresentação e contar a historinha pra vocês. Hoje estou como diretor de operações e vou contar todos os chabus e as boas nesse maravilhoso podcast. Você é o cara que trabalha de madrugada pra fazer chegar os caminhões. Eu sou o cara que é 24 horas, mais conhecido como Bombril. E também um puxador de ferro aí que curte muita musculação. Falou de crossfit, ele fica chateado. Eu já fiz crossfit, eu gosto da galera, gosto da cultura, gosto de tudo. Mas estou tentando levar uma lesão faz anos pra ter ido lá pra fazer uma vez. Você é da barra mesmo, Dudu. Eu sou da barra, eu gosto de musculação. Mas isso não é mais um problema. A gente está aqui pra mostrar que esse suplemento, essa barrinha, tudo que a gente faz é pra todo mundo. Entendi. Você sabe que uma vez eu fui inventar de fazer uma aula de crossfit. Fiquei na UTI sete dias, mano. Arrumei pra minha cabeça, velho. O aço do lático lá parece que dói mais quando você sai de uma aula de crossfit. Eu sempre falo, minha esposa pratica, eu tenho bastante gente que conheço, bastante gente que pratica. Eu sempre falo, o crossfit ele consome, assim. Ele é intenso. Ele demora uma estamina, assim, parece. Você sabe que o meu pai, pedreirão clássico, já levantou muita casa e ele me levava pra ajudar ele. Mano, vou te falar, aula de crossfit é ser servente de pedreiro, mano. Só que, pular na... Sabe, os caras levantando as rodas de caminhão, as paradas. Eu quero ver, meu amigo, você ir trampar na obra com o meu pai um dia que você vai ver que é crossfit. Eu estava com... Bom, a gente vai falar bastante aqui, mas eu estava recentemente com um dos promotores que trabalham com a gente, visitando bastante estoque de clientes, ele falou isso. Ele falou, Neto, já descarregou um caminhão de arroz? Eu falei, o quê? Tá maluco? Ele, caraca, é pesado. Falei, pô, só de imaginar aqui, acho que é pior do que fazer crossfit, com certeza. Com certeza. No crossfit você ainda pode parar, né? Tem, dá pra respirar. Você vai até o seu limite. Dependendo do caminhão que você tem que descarregar, não tem limite. Não tem limite. Bom, dito isso e, lógico, uma brincadeira com todo mundo, eu acho maneiríssimo quem cuida da saúde, quem levanta cedo, quem vai pra esses ambientes e vai, de fato, cuidar da saúde. E falar de saúde é uma das coisas que a gente mais vai comentar aqui nesse papo com a gente. Mas eu queria muito entender, mano, principalmente de você, né? O Ale, ele aparece dentro da MaisMul, complementando o time com três sócios fundadores, né? Mas você começa uma história de alguma dor, de algum problema que você viveu. Como é que isso nasce, cara? Total. Bom, vou falar um pouco do momento que eu enfrentei a dor. Acho que a lesão pode complementar bastante. Mas eu brinco, né? É isso. Eu e o Otto começamos a empresa, somos sócios fundadores, né? A gente fala que a dor que a gente teve foi ali mais ou menos na adolescência, né? Então, geralmente, um pouco antes da viagem ali, às vezes, pra Porto Seguro, no terceiro colegial, o homem quer o quê? Dá uma melhorada no shape pra chegar bacana lá na situação, né? E na época a gente tava treinando, eu musculação, enfim, nem conheci o Otto na época. E uma das principais coisas que o pessoal fala quando a gente vai pra academia é você vai precisar tomar o Whey, Malto e BCA. BCA. Na nossa época a galera falava muito disso. Creatina, 4 de 10, 4 de 12, e eu desenvolvi a massa muscular. Whey, Malto e BCA, Whey, Malto e BCA. E é isso, a primeira vez que eu vou me deparar com o produto, onde compra, enfim, eu não tinha poder aquisitivo pra isso, eu precisava acionar meus pais. E a primeira coisa é, o Whey é bomba. Não, você não vai tomar isso. Enfim, então o problema a gente enfrentou lá atrás, na adolescência. Eu lembro que na época a minha mãe fez até ir pra nutricionista, pra começar, que é uma coisa super importante. Mas enfim, não necessariamente aquela comunicação, a gente foi entendendo que depois não necessariamente ela era necessária, ela poderia se dar de uma maneira diferente. Até uma coisa curiosa, Gustavo, você comentou que você é pai, certo? Acredito que você deve ter dado os leites infantis pro seu filho logo no comecinho. Qual que é o valor daquilo? É caríssimo. Mais caro que o Whey, viu? Porque na verdade muitos daqueles são Whey Protein. E talvez nem você tenha percebido. Então quer dizer que se sobrou umas latas lá e eu tomar, eu vou... Vai ficar grande. Proteína de alto valor biológico. Mas é curioso. E ele tomava o hidrolisado lá. Que tinha umas paradas que dava nele. Que era mais caro ainda. Exato. Eu aproveito pra todo mundo aí que tiver filho, enfim, tiver uma latinha aí, seja, sei lá, Infamil, que às vezes tem, né? Enfim, tem vários. Dá uma olhadinha no ingrediente, nos primeiros ingredientes que costumam ser os que tem mais composição do produto. E às vezes você vai encontrar lá. Proteína isolada e hidrolisada do tesouro do leite pra um leite infantil. Então por isso que é caro. Então foi uma das coisas que a gente... A gente só foi entender mesmo bem na frente já como negócio. Mas o produto às vezes é quase que o mesmo que o pessoal usa pra nutrição mais esportiva, né? Que é o que o pessoal acaba lembrando um pouco mais. Então aquilo também é Whey, só é Whey numa outra roupagem. E foi isso que a gente acabou muito tempo depois entendendo e endereçando isso como negócio, né? Então foi um pouco do começo da empresa quebrar esse estereótipo que o Whey não é bomba. Mas vocês têm o mais musinho pra linha Kids ou não? Cara, eu te falo que é uma ideia. É uma ideia, é uma ideia. A gente tem uma vontade aí de colocar isso. Porque eu vou te falar, cara, uma das coisas... Eu vou te contar uma jornada de pai. O desespero não é nem comprar a lata. Porque a gente dá um jeito de comprar, tá ligado? Quando você tem filho, você dá um jeito de comprar. O desespero é de madrugada que você precisa preparar aquela parada. Então a jornada de acordar meio sonolento, pegar a mamadeira, duas colheres daquilo, sabe? Cara, vira uma lambança. Temperatura ideal. Temperatura ideal. A mais musho já vem ali, né? Chacoalhou. Mais fácil. Tá pronto. Então eu acho que vocês não só vão resolver um problema de entregar já porcionado, como você vai resolver um grande problema da grande maioria dos pais que fazem de madrugada o leitinho. É, correto. E a embalagem de vocês, ela é muito atrativa. Ela chama a atenção das crianças. Eu quero que vocês façam o teste. Entra com o moleque e passa onde tem os produtos de vocês. Eu tenho ali umas marcas que a criançada fica... Vidrada. Vidrada. Isso já acontece um pouco com a gente. A gente fica super feliz, né? Acho que a ideia da marca, quando a gente começou, era ser uma marca democrática, que pudesse abranger vários públicos. E hoje a gente já vê, às vezes, até um shopper, uma mãe, né? Comprando produto. E quando a gente aborda, isso já aconteceu mais de uma vez comigo. Pra quem você tá comprando? Eu tô comprando pra uma filha adolescente, que tá deixando de tomar uma chocolatada e passando a consumir o Whey de vocês. Ah, que legal. Cara, isso pra mim é fantástico, assim. Realmente, nossa marca, a comunicação, o mascote, que é a Muca, né? Que a gente brinca, é uma coisa que chama a atenção das crianças e o pessoal pega na mão o produto. Isso é uma coisa muito importante. Não é só estar, né? Chamar a atenção e o fato da pessoa pegar e querer entender o que é aquilo, já demonstra que algo a gente cumpriu nessa jornada de compra. Pelo menos a geração de interesse desse shopper ou desse eventual consumidor. Mas agora vocês ali novinhos vão pro verão brasileiro, precisa ter um shape. Que horas que nasce ali a necessidade disso, né? Depois que superada a barreira que aquilo não era, bomba, né? Sua mãe entendeu que você tinha suplemento e complementação. Como consumidor foi isso, né? Foi um iniciar na academia, um se desenvolver na academia e começar a ouvir o que a galera tá tomando, né? Que todo mundo quer saber o milagre, né? Depois você vai entendendo que o milagre é a constância, é o executar e ter a constância, né? Mas isso foi a visão de consumidor, né? Quando ela começa... Quando começou a visão de empreendedor, que acho que é super importante falar que eu fiz uma viagem, tanto eu como o Otto estudamos na GV, fizemos administração. Durante um período fora, eu fui pra Califórnia, eu fui pra Los Angeles e o Otto foi pra Copenhague. Então, Europa. Dois mundos ligeiramente diferentes. Pelo menos geograficamente muito distantes, né? E eu me deparei muito com os prontos pra beber, a base de proteína. Talvez um dos mais conhecidos seja o Moscow Milk. Então, literalmente um pronto, abriu, tomou. Não tem a dificuldade do pó, por exemplo. E eram marcas que estavam extremamente disponíveis, né? Então, eu ia na lanchonete da faculdade, eu encontrava. Eu ia no posto de gasolina de noite, eu encontrava. Eu ia no supermercado, eu encontrava. Ia na loja de suplementos ou produtos naturais, eu encontrava. Então, isso foi uma coisa que me despertou muito a atenção. E pro Otto aconteceu uma coisa parecida. E lá, como o pessoal acaba viajando muito de trem, de avião, pegava muito ele esse consumo mais conveniente em estações e lugares de trânsito, digamos assim, né? E também, eu não lembro das marcas em si, que ele acabava se deparando por lá, mas também prontos pra beber. Chamava muito a atenção dele. A gente já tinha vidas ativas. Então, a nossa jornada de consumo era muito diferente do que a gente via aqui no Brasil, né? Que eram ainda muitos produtos em pó, whey protein mesmo, em pó, mas não tinham tantas bebidas. Então, quando a gente voltou pro Brasil e começou a conversar, que a gente começou a entender aquilo como um negócio, e não mais como aquela dor de consumidor que a gente teve na adolescência. E aí, eu já tô falando a gente com ali uns 20 anos, provavelmente. Provavelmente não. Exatamente. Com cerca de 20 anos que a gente voltou e começou essa parte de ação, né? Tipo, esse é um problema, como resolvemos, né? E a nossa tríade de resolução disso era uma marca diferente, que se comunica de uma maneira diferente, se preocupa mais com o sabor do que as marcas se preocupavam até então. É, porque tinha umas paradas que eram difíceis de mandar pra dentro. Pra quem é da academia, é maromba ou a dois portos, a gente sabe, aquele whey que não suporta. Aquela baunilha que chega a enjoar. Só de lembrar me dá uns arrepios, né, mano? E a gente brinca que parecia, e em alguns momentos até parece ainda, que faz parte do conjunto de significados de ser marombeiro e ser grandão. Às vezes você fala, ah, eu tomo uma coisa que você não consegue tomar. É a história do padre Marcelo que tomava ovo cru. Já tomou ovo cru, Gustavo? Não, não. A lei já tomou ovo cru. Eu também já tomei ovo cru. E acredito que a maioria dos marombeiros, em algum momento, já passou por isso. Porque parece que é uma prova, sabe? Tipo, ah, se eu consigo, você nunca tomou. Ah, você não consegue. Rock Balboa. Bem, aquela coisa bem... Ou me lembrou o filme do Zezé de Camargo e do Luciano, que o pai dele quebrava lá pra eles cantarem melhor. Pra cacarejar melhor. Então, aí, voltando. A gente acreditava que muitas marcas não se preocupavam. E teve uma grande mudança no setor, desde que a gente entrou também numa... Atenção maior ao sabor, né? Mas era isso. Era uma marca diferente, que prezava mais pro sabor, e, consequentemente, conseguia atingir novos pontos de venda. Então, estar numa farmácia, estar num supermercado, ele exige que a sua marca seja pensada pra isso, né? E, principalmente, seus produtos, né? Então, uma coisa que a gente brinca bastante, quem nunca viu um pote de whey na farmácia deitado? Porque ele não cabe na gôndola. Porque ele foi pensado por uma loja de suplemento, que é um ambiente totalmente diferente. Ou os caras jogam na última prateleira, que ninguém alcança, velho. Até porque a prateleira de farmácia tem 1,88m pra 90, né? É, as de parede costumam ter... O meio da loja, eles costumam ser uma que você consegue ver toda a loja, né? É um pouco diferente, mas, realmente, os de parede, eles costumam ser bem altos. E foi isso que a gente pensou na Mais Mu, né? Acho que, de início, como a gente até brincou aqui, a ideia era mostrar que o whey não era bomba, porque muitas pessoas ainda têm um pouco dessa ideia. E, com o tempo, a gente foi expandindo, saiu um pouco só da categoria de whey protein, expandiu pra snacks com proteína, a parte de suplementos, enfim. Hoje, são mais de 60 SKUs. E aí, a gente até fala que evoluímos, né? Saímos de mostrar que o whey não é bomba pra mostrar que ninguém precisa ser bitolado pra ser saudável. Então, a gente tem uma comunicação que a gente fala lá do início, que é sempre tentar seguir uma linha mais descomplicada, descontraída, mais fã. Então, o pessoal que tiver a oportunidade aí, arroba Mais Mu, acesse nosso Instagram, e acho que vocês vão entender um pouco dessa pegada, desse tipo de comunicação. Uma marca que conecta, né? Conecta. Você sabe que, antes de jogar aqui pro Capela, o Alê, inclusive pra ele contar como é que ele aparece na jogada, você sabe que eu já fui marombeiro, mano. Não parece aqui, né? Eu dei uma engordada, depois tive que passar por uma bariátrica, mas eu sou da época raiz mesmo, que era puxar supino, eu tinha campeonato de supino e tal. Olha o tamanho do antebraço do cara. Tem, tem. Eu tenho os ossos largos, sabe? Desculpa de gordinho, né? Eu tenho os ossos largos. Aí, cara, eu lembro que a grande maioria dos suplementos era tudo gringo, sabe? Tinha aquele que o Asher Snagger, sei lá como pronuncia o nome do tiozão, ele era o garoto propaganda da grande maioria, creatina era boa gringa. Da Universal. Da Universal. Aqueles potão monstrão, né? Aquelas regatas abertas que os caras usavam. Famosa regateta. Regateta. Isso aí. Existe até hoje. É isso aí, a regateta. E dentro desse mundo que eu vivia, cara, tudo era muito ruim de tomar. Tudo era muito difícil. Tudo era muito sofrido. E era difícil de achar. E caro, né? E caro. E caro. O lance de ser importado já trazia uma carga pesada de caro. E aí a grande maioria acabava optando pelo mercado sinistro ali, que era das agulhas, né? E o cara falava assim, mano, não vou gastar grana com esse potão, com essa parada. Eu vou direto pra Deca, Dura Teston. Quem cresce natural é planta. É isso aí. Os caras iam pra Ilstron, né? Acho que eu lembro os nomes aí de algumas coisinhas que faziam crescer absurdamente de um dia pro outro. Mas eu quis optar por esse caminho da suplementação. Aí depois apareciam vários comprimidos, sei lá, tinha uma hora que antes do treino eu tomava uns 11 comprimidos. Vixe, tomou Animal Pack. Animal Pack. Animal Pack. É isso aí. Multivitamina. É isso aí, Animal Pack. E aí minha mãe olhava aquilo. Minha mãe tem artrite, artrose, osteoporose. Mas ela falava assim, filho, nem eu com todos os problemas que tenho tomo tanto remédio quanto você. E é engraçado porque você comentou sobre um produto que ele é icônico no mercado. Mas quando você pega que produto é esse, ele é um multivitamínico. Tudo bem que ele tem proporções maiores. Ele é um centro... Correto. ...separado em várias cápsulas. ...separados ali pra ajudar na sua recuperação muscular. Entendi, entendi. Não é uma carga pesada. Ele passa uma percepção. Meu, tomar isso vou ficar gigante. Não, é. Você tomava aqui e aí você começava a rotar pó, sabe? Não, você ficava rotando pó. O desafio já era tomar todos os comprimidos, né? A cápsula do tamanho dele. Uma barata gigante, né? É, é isso aí mesmo. Vai tomar o baratão. A gente falava isso. Até o que era muito grande. Eu deixava o baratão por último. E aí a academia inteira vai virar assim. Esse maluco não vai conseguir tomar o baratão. Esse não vai, esse não vai. É muito duro. É desesperador. Aí você começa a treinar a rota pó, aquela situação horrível. Mas por que eu entrei nesse assunto? Porque naquele tempo era muito difícil separar o que era lícito, o que não era lícito, o que era caro, o que era nacional. As marcas nacionais, eu lembro muito da Nutrilatina, algumas outras que eram do mercado de refeição feita com... Substituto de refeição, né? Substituto de refeição que entraram no mercado. Então eu estou falando uns 20 anos para trás dessa dificuldade que era. Hoje o mercado está muito mais democrático. Está muito mais acessível. Inclusive nasceu vocês. Vocês nascem em que ano? Final de 2014. Como CNPJ, digamos assim. E mais ou menos abril, maio de 2015 como operação. Como operação. Mas como ideação, eu posso falar que seria ali mais ou menos na metade de 2014. Acho que é até um processo legal de comentar com você. o Gustavo até falou que essa sala aqui está sendo quase como um MVP, uma nova sala aqui no Tchê Café, correto? Tchê Café, isso. E a gente teve nossa parte de MVP também e ela foi muito bacana porque ela foi tocada dentro da própria faculdade, no DA da faculdade. O que é o DA da faculdade? O DA é o diretor acadêmico, então é um espaço que a galera se reúne e acaba frequentando fora a sala de aula, digamos assim. Mas não tinha laboratório, não tinha essas coisas assim. Sendo sincero, é um lugar onde tem vários sofás que a galera dorme, olha, rola um campeonato europeu e a galera desce pra ver, tem uma lanchonete, tem um restaurante, um pebolim, enfim. Um lugar meio que de socialização ali. Um momento relax. É, correto. Sala de descompreensão da faculdade. Exato. Lá pra gente era um andar e basicamente a gente desceu lá e eu e o Otto, meu, cara e coragem, papelzinho e começamos a fazer várias perguntas que hoje eu vejo como se fosse quase que um MVP nosso, mas não a mercado ainda. E aí você pode falar, Neto, o que vocês testaram? Então a gente testou desde o nome. Então a ideia do nome veio de uma desconstrução do Otto, né? O Otto é um dos sócios fundadores aí comigo, filho de artistas. E ele tava desconstruindo o que ele não queria ser, né? Então ele não queria ser Black, Plus, 3000, Plus, tudo. E ele falou, o que eu quero ser? Eu quero ser mais Mu. Porque a ideia era democratizar a proteína do soro do leite, o whey vem do leite, vem da vaca. Então veio um pouco daí, né? E a gente falou, cara, como que a galera vai escrever mais Mu? Entender mais Mu? Então a gente foi lá no DA e, meu, sentava, posso falar rapidamente com você? Posso. Escreve mais Mu pra mim? E aí a gente foi e pegou ali, acredito que pelo menos umas 30 formas de escrita. Tinha gente que punha o mais, tinha gente que escrevia o mais, tinha gente que punha MU, tinha gente que punha M2Os, uma coisa mais americana. Enfim, a gente foi vendo que tinha um consenso pro que a gente esperava. Então a gente falou, passamos a fase do Mais Mu pode ser o nome. Passamos. Logo. A gente pegou, criamos um logo e a gente sentava na faca e falava, vou te mostrar por 3 segundos e você me fala o que você leu. A gente mostrava rapidamente e fechava. Muitas pessoas na época estavam lendo Mais Mai e não Mais Mu. Então a gente falou, vamos alterar. Até que o momento a gente começou, putz, tem mais pessoas falando Mais Mu do que Mais Mai. Então, batemos essa aqui. Testamos cor. A gente só mostrava a cor e falava, o que você sente desse azul? Muitas pessoas, desse azul, né? Muitas pessoas, uma noção de higiene, de coisa legal, de coisa boa. Pô, validamos o azul. E fomos indo assim, a ponto até de testar a garrafinha, dar uma garrafinha com pó e falar, o que você faria com essa garrafinha? Aí muitas pessoas, ah, eu abriria, jogaria no açaí. Ah, eu colocaria água dentro, chacoalaria. Então foi muito uma parte de de ação que pra mim foi um MVP e que, cara, sem dúvida, cortou vários steps. Legal. Talvez um dos mais importantes se deu até com a própria vaca. Na época, a gente tava fazendo uma vaquinha que ela tava de skate, só que ela tava jogando skate assim e parecia um skatinho de dedo. Sabe? Aqueles skatinhos de dedo. Isso aí é só quem assistiu Eliana, hein? É. E a galera que olhava o produto, a comunicação, e a gente perguntava, né, essa ideia do, pra quem que é esse produto? E aí já tava com cor, logo, personagem, enfim, uma ideia do design do próprio produto. A pessoa falava, criança. E a gente falou, cara, a gente não quer, o produto não é pra criança, o produto, a ideia é que seja um produto democrático. Depois, acho que a gente vai comentar, acabou que grande parte das pessoas que aceitaram foram o público feminino por não se sentir atendido, mas a ideia era ser democrático. E foi num toque do WhatsApp mesmo, de uma menina da faculdade, que ela falou, põe um óculos nessa vaca. Quando jogou o óculos, deu uma cara mais fã, mais descolada. Mais Califórnia, né? Correto. Aí o pessoal falou, cara, esse skate tá muito de dedinho. Aí na época, a galera tava andando de longo, metemos um longão, cara, deu outra cara pro produto, assim, né? Que animal. E se a gente lançasse, talvez, e esperasse do mercado mesmo esse retorno, quanto tempo ia tomar isso, né? Quantos rótulos eu teria impresso, jogado o produto que não faria tanto sentido? Então, putz, essa fase, assim, de perguntar no DADGV. E hoje a vaca tá de long com óculos? Ixi, hoje ela tá de tanto jeito, né? Tem até vaca verde. Tem vaca verde aí, que é vegetal, e tem de todo jeito, cara. Agora, cara, já aproveitando que você falou que tem de todo jeito, a gente falou aqui de uma figura que vai aparecer em alguns momentos, que é o Otto. E esses dois se juntam, montam, e que horas que você encosta pra resolver a operação? Produto validado, eu preciso distribuir. Que horas que você aparece? Cara, história grande aí, tu vai me complementar, porque tem até um ponto pra falar pra você, que é bem legal, que foi da construção de marca, né? O que acontece? Você pegou a boa parte de maromba, né? Você sabe como que os potes eram, né? Tudo... É isso aí. Aquela coisa preta, assustadora, gigante, né? Várias posições. Várias posições. E a vaquinha hoje, quando a gente olha, ela é totalmente ao contrário. É um negócio que muita gente, quando olha aquele pote, ele se assusta. Então, a gente pegou um outro público, que é um pouco o que o Neto falou, né? Aquela coisa de, ah, foi o público mais feminino que pegou, porque não se sentia atendido, mas também tem uma galera que olhava aquilo e falava assim, putz, não tem como eu tomar isso aí. Esse negócio preto aí dentro, tem bomba aí dentro. E nada mais é que o mesmo produto, né? Em pó é a proteína que estava lá dentro. E o que acontece? Eu estava trabalhando com isso. Como que eu estava trabalhando com isso? Eu entrei na faculdade e fazendo administração, né? Sou formado na FEI. As meninas são formadas na GV, igual o Neto falou. E o que acontece? Eu fui trabalhar em multinacional. Fiquei trabalhando dois anos lá em multinacional. E aí já começou aquele negócio de que não dá mais, né? Quem trabalha no... Eu estava estagiando ainda, mas é aquela coisa, né? Chefe assim em cima de você, você fala assim, não, tem que fazer outra coisa. Tem que pensar, eu quero uma liberdade, um pouco daquela coisa de corrida dos ratos. E aí o que acontece? Eu abri um e-commerce de venda de suplementos, porque eu gostava muito da maroma, de treinar. Não é o madrugadão, não, né? Não, não. Aí eu abri esse... Vai falar aí a lesão. A R atleta. A R atleta suplementos. A R atleta, tá certo. É... Venha um dinheirinho com esse negócio aí. Melhor atendimento consumidor na época. É, cinco estrelas. Entendi. Como é que você fazia com os correios pra mandar aqueles tubos de way, né? Vai vendo. Trabalhando na Siemens, abri o e-commerce. E aí um dia eu tinha ido e treinar, conta essas histórias dos moleques todo dia, foi muito louco isso. Tinha ido e treinar, um amigo meu falou assim, olha, você que gosta dessas coisas de inovação, tem dois caras na faculdade aí que eu conheço. Renato, por sinal. Obrigado, Renato. Você mudou a minha vida, brother. E aí ele falou assim, eles estão tendo uma ideia muito sensacional, eu acho que você deveria procurar. E eu falei, ah, vou procurar pra colocar pra vender no meu site, né? Então era mais mu. Fui lá, pesquisei, mandei um e-mail pro Otto, o Otto respondeu, marquei uma conversa de seis horas no shopping. Cara, eu não deixava o Otto falar. Marcou uma conversa. Marcou uma conversa. Acabou cedo de seis horas. Eu marquei uma conversa, né, pra conhecer o projeto e eu já tava todo empolgadão. Falei, puta, agora vai, né? Negócio da hora, diferente. Cheguei lá, fomos lá no Shopping Borbom, aqui na Zona Oeste, lá na Zona Oeste, e, putz, a conversa que era pra ser coisa rápida levou seis horas. Tinha muita coisa pra falar, mas qual que era a sacada que a gente pegou, né? Nessa época, me corrija se eu estiver falando besteira, né? Tavam tendo algumas entregas, tem até a história do Uber, do Muber, que a gente pode contar. A gente teve um Muber, tá? Muber. Tá. Tavam tendo algumas entregas, bem poucas, né? Por quê? Quem que tava no negócio era mais o Neto e o Otto, então, assim, tinha algumas vendinhas e tinha que separar, entregar com o processo, só que qual que era a grande sacada? No meu e-commerce, eu tinha, naquela época, o ex-SEDEX, que era voltado, era o mesmo preço do SEDEX, pro empreendedor, pra o e-commerce. Com um valor mais legal. Exato. O cara vai no balcão e paga o SEDEX pra um CEPX é 15 reais, a gente pagava 9 reais e era o mesmo prazo. Era um dia, né? Era um dia de entrega. E aí, qual que era a sacada? A gente falou, ó, vamos começar a despachar mais mu pelo meu CNPJ, né? Pela minha empresa. Você já usa o meu contrato aqui nos Correios? Já usa o meu contrato. Eu já tô ali com as... Aí, Mercado Livre, os caras pensaram primeiro, hein, mano? A gente já viu, a gente uniu o útil ao agradável, Que tinha essa questão aí desse desconto. E o que acontece? Não fiquem bravos, viu, clientes? Mas, na época, a gente não tinha estrutura, então, o cliente ainda pagava o valor cheio, só que pra nós era mais barato, né? Então, a gente já tinha um ganho ali pra reaplicar na operação. Se você for ver, eu dei um exemplo aí, 15 pra 9. Você usava a margem de lucro do frete. Tem gente que faz esse negócio, né? Tem gente. Isso aí, depois que a gente for falar de operações, é uma estratégia importante. É lógico que o cliente vem, pra nós, mais mu, o cliente sempre vem em primeiro lugar. Sempre, né? Sim. Mas tem gente que faz essas estratégias de frete e tudo mais. Hoje não fazemos mais. Hoje não fazemos mais. Hoje também vamos associar a AR atletas. É, é. Sim, total. Exato. E aí a gente uniu esse útil ao agradável e um ponto legal de falar do empreendedorismo é que, pô, o estoque acabou sendo na sala da minha casa. Dá mais mu. E a gente tem vídeos e fotos aí, se desse pra mostrar depois pra galera que for assistir, meu, só dá pra ver a TV. Sala inteira do garoto. Só dá pra ver. Porque a coalesão falou, antes meio que a gente deixava as coisas no auto e eu fazia as entregas. A gente se dividia meio que assim, mas a coisa ficou... Aí quando ele assumiu a logística... Aí ele deixou... A família dele deixou de ter sala. E eu sabia assim... Do mínimo sala. Eu sou meio louco. Eu falava assim, não, vamos encher, vamos dominar tudo, vamos pra cima, não sei o que, aquela pegada frenética. Eu gosto muito disso, né? Teve uma hora que só dava pra ver a sala. Não tinha poltrona, tem um sofá lá que a gente tem foto, tem coisa até em cima do sofá. E eu falava, não, deixa aí, tá ótimo. E meu pai, puta parceiro, bora, manda os caras trazer mais, não sei o que. Vamos entregar, vamos entregar, vamos entregar. Meu filho mexe com pó, meu. Foi uma legal história porque assim, a gente tinha, o Neto vai contar aí, a gente tinha um carro, né, pra fazer a entrega, que era um Honda Fit. E aí, você claramente vê isso crescendo, né? Então assim, o cara tava ali, ia na fábrica buscar, vinha com o porta-mala cheio, né? Depois começou o porta-mala e os bancos de trás. Aí o porta-mala, banco de trás... E o passageiro. E o passageiro, entendeu? Se parasse, meu Deus do céu, o que que era aquilo, né? Aí, e ele vinha entregar da fábrica, a gente abastecia na minha casa e ele saía com as entregas, as primeiras entregas que a gente tinha já de loja. Eu lembro que eu acho que o primeiro supermercado que a gente abriu foi o Samarcher, né? Acredito que dos grandes, assim, mais representantes. E eles já fazem aqueles, digamos, aqueles pedidos por loja, aqueles pedidos mínimos. Então assim, é muito tesão você acompanhar isso, esse crescimento e foi indo. Aí você brincou, o que que o meu filho tá vendendo? É pó, né? Pô, teve uma hora que não deu mais o Honda Fit, começou a vir aqueles furgões brancos e os vizinhos falavam assim, ih, cara, que que é isso aí, entendeu? Porque eu já falava assim, pode vir, vem na ré, vem na ré, entendeu? E tem um portãozão lá que a gente abria e ficava carregando. Filho do seu capela aí tá fazendo as coisas erradas. E aí é muito engraçado isso porque a gente viu o crescimento, tanto em termos de espaço, né? Sala de casa, que é um puta tesão pra quem é empreendedor, pô, aquelas histórias, pô, começou em casa, começou também, teve na casa do Otto, né? Legal. Pô, teve uma hora que não foi mais o carro, pessoal, né? Foi transportadora. Você fala assim, pô, o negócio tá entrando em transportadora, o negócio tá... Primeira, o cara te devolve o canhotinho, Canhotinho tá aqui. Tô levando aqui, é parada, que da hora. Entendeu? Você só vê a data, né? Porque quem assinou não dá pra entender nada, né? Não, ele nunca corta a seca. É, não, tô vendo ali. É tudo assim. E aí você vê, tipo, o negócio, pups, tá ficando top, né? Então, assim, a minha primeira contribuição, assim, esse touch que teve com o Maismoo, né? Foi desse negócio que surgiu. De fato, você assumiu a logística do negócio. Assumiu a logística do negócio. E aí, a gente tá falando, só pra galera entender, a gente tá falando de quais canais de vendas que estavam rolando. Você tava ali tentando romper a barreira B2B, mas tava rolando B2C já. Desde o Day One, ou Day Zero, a gente já começou com as duas operações, né? Então, B2B e B2C. Mas a loja que vendia mais era o e-commerce dele? Isso que eu não entendi. Ou vocês já juntaram pela experiência que ele tinha do e-commerce, mas não foi o canal que vendeu mais? Foi na experiência do e-commerce. Porque, assim, a gente tinha uma lojinha mais Mu, que era feita na lojinha padrão. Não sei se pode falar o nome aí. Pode, pode. Integrada, nuvem shop. É, a gente fez na lojinha do Wall. Era um negócio basicão e tava vindo venda, né? Isso tinha o canal do B2C. Só que aí também começou o canal B2B. Então, Mundo Verde, Sabarchê... É até curioso, porque o primeiro ponto de venda que a gente teve foi a lanchonete da própria faculdade. E a gente conheceu o proprietário da loja durante essas perguntas que a gente fazia de ideação, que eu falei do MVP. Entendi, entendi. Então, é aquilo de... Ele foi a primeira prateleira de vocês. Foi, foi. E a gente só conheceu ele porque a gente meteu a cara e saiu perguntando pra todo mundo, entendeu? Então, ele foi o nosso primeiro ponto de venda. Foi a lanchonete da própria faculdade. Depois, a gente foi abrindo um supermercado que tinha na região que minha família morava, que minha mãe frequentava muito. Eu falei, cara, eu tenho que colocar lá porque eu tenho história, eu tenho repertório pra falar com ele, né? E aconteceu. Então, desde o começo, a gente já começou com essas duas frentes, B2B e B2C, e sempre no B2B também nessa ideia mais multicanal. Então, a gente queria estar lá no lanchonete, no supermercado, produtos naturais, farmácia, enfim. Tudo que tivesse uma oportunidade ali, a gente queria estar com o nosso produto. Até aí, muita gente comprando assim, tem uma demanda, preciso entregar esse produto que alguém está pedindo. Vocês nem começaram ainda a entrar nas academias, mas não chegou a fazer merchandising da parada. Não, não. Não foi nesse momento. Foi um pouco mais pra frente. É, eu acho que a gente, desde o começo, também utilizava muito a ferramenta do Instagram, que acho que é uma coisa que ajudou muito. Todo mundo sabe que, é isso, o tempo passa, a concorrência só aumenta. Então, lá na época, era um pouco mais tranquilo, influenciadores eram mais baratos, a distribuição era muito melhor. Então, o nosso principal canal de comunicação é e sempre foi, digamos assim, o Instagram. Então, isso ajudava bastante também nessa parte de criação de demanda. Mas talvez não fomos tão ativos em degustações, em academias e tudo mais. A gente foi sim atrás de academia. Na época, também, o pessoal lá da DK da Moca deu uma super força com o pessoal lá da Inspirifit. Eles têm uma academia e eles tinham uma loja de produtos naturais. E foi a nossa primeira loja de produtos naturais lá na Moca também. Ali que começa a ter portfólio de clientes, etc. Em que horas que a sua mãe fala aqui, mano, tira essas paradas daqui que está ficando insustentável? Nunca. Nunca. O Otto que pressionou o garoto e falou, Ale, chega! Chega! Chega que não dá mais porque estava muito cheio. Mas era muito gostoso, sabe, Gu? Porque o que acontece? Eu queria perguntar para a sua mãe se era, né, o seu pai. Minha mãe é uma super parceira, meus pais super parceiros. Qual que era a questão? Chegou uma hora que tinha muito pedido. Você lembra, né, até aquela vez que a gente fez aquela... Até um ponto a gente falou legal para você. O grande canal nosso de divulgação que ajudou muito porque as lojas gostam bastante da gente, a gente tem muito parceiros em loja, mas também foi muito influenciador, né? Influenciador foi muito importante para mais um. Foi um potencializador de entrega para vocês. Por quê? Total. Principalmente porque as influenciadoras ou influenciadores, eles gostavam da marca, de como a gente abordava, da nossa energia, a gente começou a fazer feira, a gente começou a fazer corridas, né? A gente acordava cedo lá para ir lá montar e a galera gostava, entendeu? Então, às vezes, você fala, ah, vou fazer isso aqui. Eu chegava lá, começava a filmar, sabe, filmar assim, sem você ter nada negociado e já fazia. Então, assim, foi aquele vírus, né? Vai contando um para um, um para um para o outro. Legal. E aí, quando que foi que a minha mãe falou assim, tchau? Ela nunca falou isso, mas aí teve uma hora que tinha muita coisa, já estava ocupando duas salas, sala de jantar e sala normal. A garagem já estava tomada, então. E não dava mais, o Ale continuava fazendo pick and packing, né? Então, estavam todos os produtos lá, ele chegava o pedido, ele olhava, separava, deixava as caixas prontas para o pessoal expedir. E a gente achou que a gente precisava de um 2.0, um outro operador logístico. Embalei muita caixa, viu? Eu imagino. Contei muita garrafinha na mão, viu? Para o cliente falar assim, não, está errado aqui, devolve a nota. Foi muito bom essa época. E aí, nesse 2.0, a gente falou, não, vamos deixar isso aqui mais profissional. Aí foi a primeira vez que a gente foi atrás de um centro logístico, que acho que para deixar as coisas mais, a gente viu que estava tomando um tamanho muito grande, até em termos de faturamento, né, Neto? E falou, meu, vamos pensar mais estratégico que é o nosso trabalho. Que é o trabalho também do empreendedor. Ele sai do operacional e tem uma hora que ele precisa começar a pensar mais estrategicamente. Agora faz de conta que eu distribuo geleia. Comecei a fazer geleia em casa, comecei a vender, tomei a sala da minha mãe, etc. Preciso ir atrás de um centro logístico. Você, como o head dessa operação, o que é um centro logístico para um cara que já está distribuindo? Eu queria que você pousasse assim, o cara que está agora com a sala dele forrada de caixa e o próximo passo é um centro logístico. O que esses caras fazem? Acho que é um tema muito bom para falar. Por quê? Acho que o principal erro do empreendedor que está nessa fase. Ele vai pesquisar na internet, só que ele acha que ele tem que gastar muito para resolver os problemas dele. Seja desde a parte do e-commerce, que é o contato que ele tem com os clientes, seja na parte que ele tem que operacionar. Ele vai colocar aquilo de uma forma da operação funcionar corretamente. E ele acaba gastando muito para fazer isso. Então, o que ele tem que fazer hoje? Existem diversos operadores logísticos. Se sua operação é B2C, você tem como encontrar um operador que é para B2C. Hoje a gente está em um operador que ele faz o B2C e o B2B. Só que assim, cada negocio, quando você não conhece nada, faça o seu network pesquisando. É muito importante você pesquisar e perguntar o seguinte, qual o tipo de operação que você faz? Você faz B2C? Sim, eu faço. Aí, como é que funciona o pagamento disso? Alguns operadores hoje cobram sobre a receita, outros operadores cobram pelo que vai separar, outros operadores são até mais parceiros e falam assim, vou fazer uma média do seu B2C e B2B. Então assim, dependendo da sua situação, eu não sei, a que você tiver, você tem que buscar essa informação. Não adianta você chegar e falar assim, ah, eu vou só naquele ali porque o meu amigo está lá e falou que é bom. Aí vai ver, está distribuindo, sei lá, uma coisa totalmente diferente da dele, entendeu? Não, vai naquele, conhece 1, 2, 3, 4, 5, vê qual que é o melhor para você. Existem operadores que a gente teve a experiência, lógico que eu não vou citar nomes aqui, a gente foi conhecer e as pessoas não dão tanta atenção. E você aqui, os 10 primeiros minutos que a gente chegou, você já viu que a gente é mó unido, coisa de brother, quer trocar ideia, quer sentir essa firmeza. A gente entrou no lugar e viu que não é assim? Não, não é para você, cara. Sai, entendeu? Porque é a tua operação, o teu pulmão que vai passar lá, entendeu? É, o cara vai ser o seu cartão de visita, né? Porque ele que vai até a casa da pessoa... Total. E você estava falando assim, ah, as coisas ficam complicadas, né? Por exemplo, se você entregar hoje numa rede de varejo muito grande, não é a mesma coisa que você entregar numa loja da esquina, entendeu? Então o seu operador precisa ser muito parceiro porque você vai ligar para ele nem que seja 10 horas da noite e falar assim, ó, você tem que mudar isso aqui, pôr nessa posição tal, colocar essa etiqueta tal, fazer dessa forma, senão o cara não recebe. A gente começou a exportar, estava falando para você, é uma operação totalmente diferente. Para receber a carga no aeroporto não é a mesma coisa que você vai colocar a carga no GPA, né? Os produtos às vezes são os mesmos, mas a maneira de entregar, né? Um vai na caixinha, outro vai no paletizão, grandão, um quer uma etiqueta de um jeito, outro quer do outro. Então tem todas essas especificidades aí. Então, assim, para quem está procurando, está com a sala cheia primeiro, mantenha a calma, continue o máximo que você consegue e pesquise. É bom você conhecer de perto como que funciona e qual é o tipo de operação que esse operador já faz, né? Porque é só assim que você vai ver se aquilo é o melhor para você ou não. A maioria faz o B2C, faz o B2B, mas esse cara tem que ser muito parceiro seu porque a sua operação cada vez mais é crescer e não regredir. Agora, antes de vocês partirem para esse momento de ter um parceiro ali, logístico, o produto Airway somente, era um produto único. Era. Era Whey, sabor baunilha, chocolate e morango, né? Cara, eu não vou lembrar nessa parte da transição. Tinha a garrafinha de 32 gramas, garrafinha de 32 gramas e o pote de 450 de uma linha só que era a nossa proteína concentrada. Acho que já tinha a Mook também, né? Eu não vou me recordar assim, mas interessante que você... Você era o cara que saía vendendo, né? Sempre, sempre, sempre. Bom, alguém cuida da entrega. Era isso. Depois ele se resolvia. Mas é até bom você ter tocado nisso. Acho que o Otão também fala bastante para a gente, né? O empreendedor tem coisas boas e ruins, né? O bom é que ele é corajoso, né? Mas o ruim é que às vezes ele não é tão inteligente e toma decisões às vezes precipitadas, né? Ou não tão claras, né? Que foi a nossa... Foi a nossa situação, né? Então a gente entrou na categoria de Whey Protein ainda sem entender tão bem a dinâmica dessa categoria, né? Então a gente não estava tão claro para a gente como são as margens nessa categoria. Então hoje, dentro mesmo de... Hoje a gente se define como empresa de alimentos e bebidas e suplementos, né? Whey, a galera fala... Entra muito nessa parte do suplemento. Dentro dos suplementos existem vários e diferentes margens para trabalhar entre esses produtos. Então a gente acabou entrando numa categoria que é uma margem um pouco mais espremida. A gente demorou a entender outros produtos e outros suplementos que acabam equilibrando as margens das companhias que no final o Whey Protein é como se fosse o arroz e feijão. Não vai dar tanta margem assim, né? Então foi uma coisa que... Mas vai estar na casa de todo brasileiro. Exato. Você tem que trabalhar bem aquilo. Exato. É uma categoria grande, tem penetração, mas não é ali necessariamente que as grandes indústrias de suplementos estão realmente monetizando o negócio, né? Então ela dá uma segurada, ela puxa o volume, ela ajuda em tudo. E... Enfim. Então foi uma coisa que foi tomando tempo para a gente entender que a gente deveria expandir em outras categorias que conseguiriam segurar melhor o negócio. E até nessa parte mais de alimento, sair um pouco do suplemento que é uma coisa que tem muito técnica, funcional, que tem que explicar demais para caminhar mais para a parte de alimentos, né? Então hoje a gente tem barras de proteína, chocolate sem açúcar, bebidas prontas, enfim. Categorias que você não precisa explicar tanto, tem tickets menores, porque o Whey Protein também acaba tendo um ticket alto, enfim. É bom ter coragem, é bom que a gente começou, mas também é bom você ir aprendendo. Teve aprendizado em meio ao avião voando. Pra caramba, entendeu? Onde você acertou e onde talvez você tenha que mudar um pouco a rota, né? Agora, como é que vocês chegaram nesses três sabores no fornecedor? Porque vocês não têm fábrica. Como é que foi ali o momento de decidir? Vai ter morango, baunilho e chocolate? Porque o mercado já falava. Essa parte é boa. Como é que vocês chegaram nisso e como é que vocês... Até ele, como um cara que treinava e consumia, além de entregar e deixar a casa com o centro de distribuição da Maismul, como é que vocês chegaram no produto diferenciado? Tá, boa. Como a gente chegou nesse terceiro, né? Através de uma ferramenta muito complexa, por favor, tomem nota aí, é google.com.br. Então, foi indo atrás, a gente foi procurar no Google mesmo, acabamos achando esse parceiro que acabou terceirizando pra gente. Aliás, abraço Antônio, abraço Lourdes, acreditaram na gente lá no comecinho, tamo junto até hoje na parceria aí com eles, né? Que foi uma loucura pra eles quando a gente chegou e falou, a gente quer um pó dentro da garrafinha, né? E até reforçando sobre isso, por que o pó na garrafinha? Porque a gente queria fazer um pronto pra beber. Então, foi um jeito mais barato da gente chegar o mais próximo disso. É muito diferente você ter o potão colocado dentro de uma coqueteleira e tá ali meio que pronto, né? Já a garrafinha, o pó e você só chacoalha e acaba bebendo. Então, foi uma solução de empreendedores sem muito capital, digamos assim. Acabamos achando esse parceiro, então, que terceirizou pra gente no próprio Google mesmo, fomos atrás dele e acabamos chegando nesses três primeiros sabores que eram os sabores mais comuns e que a galera acaba procurando mais. Qual que é o mais vendido? Não tinha chocolate ainda, conta essa história. É, exato. Muito boa. Acho que hoje a gente vai super bem no chocolate e estamos expandindo pra outros sabores que vão com pedaços que é super legal também com cookies and cream e brownie. Mas lá no começo, como a gente queria ter aquela atenção pro sabor que até comentei contigo, o chocolate não tava bacana. Era zoado. Tinha gosto de achocolatado. É, não tava com muito gosto de whey ainda, um residual muito forte, então a gente não tava seguro em lançar a marca com chocolate. Então a gente lançou a marca sem chocolate, que é o mais vendido. A gente lançou com baunilha e morango. E a gente ficou assim, eu acredito que pelo menos uns três meses, no mínimo. E quando que a gente foi pro chocolate? Quando a gente testou, de novo. Então a gente ainda tava muito naquilo, você acaba testando várias coisas, você também vai perdendo a noção do sabor das coisas, né? Então a gente falou, cara, vamos levar pra uma degustação. Então a gente fez uma degustação, nunca me esqueço, dentro da FMU, um pessoal mais ali estudante de educação física. estávamos fazendo a degustação dos três sabores, mas a gente ainda não tinha o produto de chocolate. E a gente viu que a galera degustava e gostava, degustava e gostava. A gente falou, cara, é isso, pronto. Agora é o chocolate. Agora o chocolate tá realmente pronto. A gente lançou o chocolate depois da galera ter provado e o produto não tinha existido. Então a gente voltou meio que naquela ideia do MVP, da ideação lá atrás de teste, pra gente fazer a coisa acontecer. E se você perguntasse pra mim assim, Gu, vamos lançar aqui, qual vai ser o primeiro sabor? Eu ia falar de cara, mano, chocolate, velho. Sim. Vai no chocolate. Todo mundo fala de chocolate, né? É, cara, e é curioso, assim, eu tava até indo pra um outro aprendizado que a gente teve também, né, em questão do sabor. Não é que se o sabor necessariamente ele é o mais gostoso, que ele é o mais desejado. Então é o que você acabou de falar. Na sua cabeça, o que a galera vai mais gostar? Chocolate. O que é isso? Chocolate já tem um desejo ali, né? Então você não precisa explicar muita coisa. É o bacon dos doces, né, mano? Chocolate. Exato. E aí teve uma vez que a gente falou, não, a gente vai expandir em sabor agora e vamos fazer novos sabores. E a gente quis desenvolver toda a empresa, na época era pequeno. Vamos provar, vamos provar aí um monte de sabor. Sei lá, deve ter provado mais de 10 sabores, diferentes versões, aromas. 12 horas sem comer depois que ninguém aguentava de tanto. Cara, nas degustações a gente chegou que o mais gostoso era de abacaxi, né? E lançamos o sabor de abacaxi. E quando a gente prepara pra alguém e alguém prova, realmente o pessoal fala, caramba, é gostoso. Mas quando o produto tá na gôndola, você não deseja o abacaxi. Não, abacaxi não é desejável. Não é desejado. Então é isso. Às vezes você pode até lançar um produto que ele é pior em sabor, num consenso de prova, mas o que importa é o desejo que a pessoa vai ter ali também na hora de pegar, né? Então aí depois a gente voltou pras coisas mais normais e acabamos saindo um pouco dessa... Desse preciosismo às vezes que é o sabor. Não, você também tem que entender qual que é o desejo do consumidor e partir um pouco daí, né? Sim. Agora, vai pra um operador logístico, começa as dificuldades de entregar isso pra grandes marcas, né? Enquanto você tava ali no comercial conseguindo essas negociações, a gente falou aqui já de São Marchê, eu acredito que eu já vi vocês no Extra, Carrefour e todas as outras redes, acho que não é mais de uma dificuldade pra vocês, mas como é que o negócio começa a ganhar assim forma suficiente pra dizer até que a dona Lourdes e o Antônio talvez teriam que aumentar os seus maquinários ou ter mais um parceiro, como é que isso começa a ganhar? Porque o Brasil é imenso, cara, é um continente, né? A partir do momento que você entra numa grande rede, o seu produto bate de ponta a ponta, norte a sul. Como é que isso começa a ganhar forma que você fala, cara, agora os desafios são outros? Ó, tem um ponto importante que é assim, acho que é um momento da empresa muito legal, toda empresa, todo mundo vai usar Excel. É um momento que você fala assim, Excel não dá mais, Excel não dá mais. Aí quando você vai pro operador, Excel não dá mais. Você tem que utilizar um sistema, um ERP pra você fazer a gestão. Então assim, essa movimentação, ela acho que foi de produção assim que aumentou, foi quando a gente teve a nossa primeira Black Friday. Você lembra disso, né, Tonô? Possível. Foi uma... O que acontece? A gente fez algo diferente, a gente nunca tinha passado por isso, e a gente, acho que foi 30% de desconto que a gente deu, deve ter dado 30% de desconto. E assim, foi um negócio absurdo. Foi um negócio assim que... Fora do que estávamos acostumados. Fora do que estávamos acostumados, entendeu? Foi o primeiro back que a gente teve do tipo, caramba, o negócio escalou, tomou outra proporção. Então o que a gente teve que fazer? A gente teve que fazer o contato com eles, e eles são muito parceiros, o Antônio e a Lourdes, do tipo assim, não, pode deixar que a gente faz aí no final de semana, a gente vai correr e tal. Então assim, esse foi o primeiro back, acho que foi a nossa primeira Black Friday que a gente tomou, que precisava muito mais do que a gente tinha no estoque. Acelerem as máquinas, não é parem as máquinas. Aumenta o turno, faz diferente. E um ponto, acho que importante, foi também, acho que a abertura de... Teve uma vez que a gente estava começando a entregar um CD do Mundo Verde, acho que teve um pedido muito grande. As aberturas de clientes, elas costumam ser game changers, assim, de volume, da gente ver a curva mudar, porque só o abastecimento das tantas lojas, às vezes que você acaba abenhando um cliente, ele precisa colocar os produtos ali para estar disponibilizado. Então essas... A abertura de grandes clientes sempre são momentos de disrupção, assim, de crescimento de produção. Acelerem as máquinas. Um deles, então, o Mundo Verde, fez um pedidão lá. Um pedidão. Aí chegou o pedidão, a gente teve que colocar na fábrica, a gente perguntou, eu vou contar um negócio super legal. No começo da Mais Mu, o pessoal lá da Biogen, que é nosso parceiro, eles colocavam com colher na garrafinha. A gente chegou a vazar em colher, assim, até ajudar a gente, né? Pesa e vai pôr na colher. Você imagina, o cara pedir 10 mil garrafinhas, você vai fazer na mão, entendeu? Que loucura. E você tem que pesar, galera, vocês não têm noção, você tem que pesar na balancinha. Conferência, né? Conferência de qualidade. Conferência de qualidade. Então, assim, acho que esses game-internals que você falou foram os primeiros coisas que mudaram pra nós. Esses grandes pedidos, principalmente do Mundo Verde, a nossa primeira Black Friday, foi um negócio que, putz, foi uma sacada que teve que pedir muito mais e eles tiveram que aumentar a equipe. Opa, tô invadindo aqui o podcast do Gustavo pra fazer um convite pra você. O PPT no Compila vai participar do Agile Trends 2022, que é o maior evento de agilidade do Brasil. Então, se você ainda não segue o PPT no Compila, procura a gente aqui nas plataformas, Spotify, YouTube, Deezer, estamos em todas as plataformas, segue a gente e procura o agiletrends.com.br e faça a sua inscrição. Vamos fazer a gravação de podcast lá ao vivo, você vai poder conhecer a gente, participar de um evento super relevante no mercado de transformação digital e de agilidade. Então, procura a gente lá, vai lá pra ganhar uma camiseta do podcast e não perde não. Valeu, obrigado! Obrigado! Agora eu quero tocar no assunto cagaço. Cagaço. Tem um terceiro que tem a minha fórmula da Coca-Cola. Como lida com isso? Hoje, dentro do mundo de inovação e transformação que eu vivo, quanto mais open, melhor. Eu ganho quem entrega, quem dá experiência, quem dá outras coisas. A Coca-Cola um dia vai descobrir isso, mas ainda continua guardada a fórmula da Coca. Como é que vocês fazem isso? Porque vocês chegaram numa receita que é só de vocês e esse parceiro executa lá. Ele não pode reproduzir pra mais ninguém. Como é que lida com isso? Pra quem tem o My Precious, minha receita ali da coisa. Acho que tem a parte contratual, que talvez seria o mais chatão ali, digamos assim. Mas, cara, eu acho que a gente até quer acreditar que ali existe uma coisa muito fora da curva e muito de segredo, mas a grande coisa, pelo menos pra gente, pra Mais Mu, tá sempre na marca. Sempre na criação. e no fomento da marca. A marca tem que ser uma marca desejada. O pessoal tem que querer. Porque aí o produto vem como uma entrega de valor do que a pessoa tá querendo, digamos assim. Então, é super importante essa parte de desenvolvimento. Dá pra se cercar de partes mais contratuais, enfim, pra garantir que aquela fórmula que foi desenvolvida é sua. Mas eu não diria que ali necessariamente está a coisa game changer. Então, uma alusão que a gente pode fazer é sobre uma receita mesmo de cozinha, assim, né? Então, existe uma... Cupcake, todo mundo pode fazer. Exato. Quem vai fazer o mais da hora e entregar ele mais... E às vezes a própria receita, mesmo tendo a receita ali, por exemplo, ah, essa é a receita do cupcake. Você pode ter diferenças nos ingredientes ou diferenças no formato. Por exemplo, todo mundo sabe que a batata do Mac é macan. Certo? Você fazendo em casa, ela fica igual? Nunca. Nunca fica igual, porque tem uma temperatura do óleo. Você vai colocar a certa temperatura, tem todo um processo. O processo também determina, não determina só os ingredientes e quais são esses ingredientes, De quem é cada uma das metoterapinas, mas às vezes até o formato que você acaba fazendo disso, os processos, né? No pó isso não acaba pegando tanto, digamos, né? Mas existem outros produtos que sim, né? Dependendo de... No processo, onde é colocado tal ingrediente, pode mudar bastante coisa no produto final. E agora, por que misturar e não já ser um instantâneo, já? Porque a gente é dinheiro. Ah, é? É muito mais caro. É mesmo? O processo produtivo de uma bebida, ela é muito mais complexa, depende muito também de qual tipo de envase que vai ter, qual tipo de embalagem que você pretende envazar. Então foi uma solução de adolescentes sem recursos pra gente tentar entregar o que a gente queria. Caraca, e eu achava isso um baita diferencial, porque assim, o fato de eu ver um whey ali, eu já tenho o ato de colocar numa parada e chacoalhar, né? Todo começo de academia, sete horas da manhã, tá todo mundo... Se botar uma bateria de carnaval, sai todo mundo ao mesmo tempo chacoalhando ali, né? Os seus whey's. Já era uma atitude já do seu consumidor. Eu falei, pô, os caras foram gênios, porque isso deve diminuir onde você consegue levar, quanto você consegue levar, né? Porque pesa, a água pesa, né? Sim. Eu achava que era uma decisão logística e não monetária. Hoje a gente sabe que é uma divisão logística também, porque é muito mais difícil você carregar o peso, né? E ele ser um valor agregado menor do que na época que a gente carregava um... É melhor, né? Digamos assim, em termos de margem. E até a água tá ficando cara também, né? Na hora de produzir o negócio, deve dar um... Pra gente, acho que teve uma questão de grana, teve, mas foi muito mais pela inovação, assim, né? Então, era uma decisão boa pra questão da grana, que também ia economizar. A gente não ia precisar atrás de uma coisa que a gente nem sabia onde procurar um produtor de bebida, provavelmente... Provavelmente não. Hoje a gente vê que certamente o lote mínimo é muito maior. Entendi. A embalagem vem de fora, é difícil, tá tudo atrelado, é complicado. E aí nasce a primeira Joy Venture, né? Porque eu comprar o Mais Mu com uma garrafinha de cristal ou de Bonafonte, né? Era sempre assim, saia da farmácia com os dois. Então, foi bem isso, Gustavo. Então, no próprio DA da faculdade lá na lanchonete do Rock Café, na época que a gente negociou com o Edu, foi bem isso. A gente colocou o produto lá, colocou o material pra comunicação disso, você podia escolher se era com água ou com leite. Ah, entendi. E aí vários eventos que a gente fazia, a gente também colocava água, leite, às vezes até água de coco, pra quem nunca provou o Whey com água de coco, às vezes de morango fica uma delícia, deixa super docinho. Então, já fizemos ativações assim também de adicionar. Adiciona uma outra coisa e acaba complementando, aumentando o ticket do consumidor, é bem legal. Agora, três SQUs, né? No começo. No começo. Na verdade, não eram nem três, eram três sabores, digamos assim. De um SQU que mudava. A gente tinha garrafinha, pote, garrafinha e pote, só depois que veio o refil. Só depois veio o refil de 900. Mas a gente começou com quatro SQUs, digamos assim, dois sabores e pote e garrafinha, depois a gente ampliou pra seis. Mas hoje são mais 60. Então, hoje você falou que são 60. Como é que funciona a distribuição de uma marca? Até porque não é só um fornecedor, vocês começam a ter uma outra gama e um leque de produtos, tem que negociar com outros empreendedores, outros fornecimentos. Como que é hoje a entrega disso? O que mais bomba? Qual que dá mais dificuldade de chegar ao caminhão? Bom, vou falar que as duas áreas estão conectadas totalmente, A parte comercial e marketing, digamos assim, e principalmente a parte operacional. Hoje a gente está trabalhando mais ou menos com sete fábricas, tá? Nós temos algumas outras coisas que nós fazemos, mas hoje a gente está variando. Desde o pó até, a gente chama de snacks saudáveis, né? Então a gente tem o nosso ChocoAfer, que é o queridinho aí do continente Brasil, tá? Em qualquer lugar, quatro cantos, a galera pira com o ChocoAfer. A gente tem barra, tem o pronto para beber, né? 250 ml, né? 250 ml, né? Que era a nossa... A gente tem Chocobol, que é um amendoizinho ali todo dragiado, entendeu? Vai chegar ali para você, você vai falar... Puxa! Ale, você acertou comigo aqui. E como que a gente trabalha com isso hoje? As operações, elas são diferentes. Cada fábrica tem uma estrutura, cada fábrica trabalha de um jeito. Algumas fábricas, nós trabalhamos no modelo, assim, nós precisamos fornecer a matéria-prima do processo completo, e eles colocam apenas o know-how deles do maquinário de como fazer, entregam para nós o produto pronto. E algumas outras, a gente só fala assim, nós queremos a quantidade tanto disso. Aqui a receita e me entrega. Aqui me entrega. A gente centraliza tudo em um centro logístico, mas aí o que acontece? Cada local tem uma operação. Para entregar no Pão de Açúcar, não é igual para entregar, vamos supor ali, um distribuidor que a gente tem muito legal, muito parceiro, um Lourenço. Não é. É diferente. Para entregar na casa do cliente no Nordeste, não é a mesma coisa que entregar aqui no Sudeste. Tudo isso tem barreira do tamanho que o Brasil é, do frete, do posto ali onde a pessoa vai fazer a conferência fiscal. Então, assim, hoje a gente centraliza tudo em um centro de distribuição aqui em São Paulo, até para enviar para a Europa, quando a gente está fazendo as primeiras exportações também no Golfo Pérsico. E aí, de lá, a gente despacha. Então, a gente centraliza as sete fábricas para lá, todo mundo fala uma mesma língua num mesmo sistema, e os departamentos se conversam muito bem, e dali a gente distribui tanto para fora do país quanto para os quatro cantos aqui do Brasil. Cara, e imagina a dificuldade que é entregar no Brasil, porque a gente tem uma malha logística muito danificada, a gente tem... Puta, a gasolina aumentando... Eu vou contar um negócio legal para você, Goa. A galera vai... Não vai... Tem gente que eu falo que não acredita nisso, Goa. Muito boa essa. Para entregar nos Estados Unidos pela FedEx, em qualquer lugar dos Estados Unidos é de três a quatro dias. Para entregar no interior do Ceará são quinze dias. Saindo do mesmo lugar as duas cargas. Vocês acreditam nisso, galera? Que brincadeira, velho. É incrível. É um negócio assim que você fala que não é possível. E a gente já fez esse teste. Eu entrego em qualquer lugar dos Estados Unidos em quatro dias, e se eu mando para o interior do Ceará, quinze dias. Pô, mas aquele filme Náufrago deixou claro que o FedEx era fera mesmo, né? Ele bota um timer dentro para ver quanto... Os caras são bons. Os caras são bons demais. É, eu estou te perguntando isso porque, assim, cara, o Brasil é muito grande, a internet não tem limite, só que você depende de pneu e gasolina para entregar. Sim. É pneu e gasolina. E a estrada não ajuda ainda, né? A estrada não ajuda, a gasolina agora está valendo mais que barras de ouro, né? Aí o seu produto, dependendo de quem está comprando, tem que mexer na margem também. Sim. E o consumidor final sofre. Sim. Quem sofre é o consumidor final. Então, pô, cara, é empreender no nível hard, Brasil. Agora, eu tenho umas curiosidades aqui com relação a... Como é que você, na frente comercial, consegue negociar com o Saint-Marché? Porque, assim, eu vou falar, o Saint-Marché é mercado topzeira, né? Você fala, pô, botar uns negocinhos aqui, é uma galera que leva um vinho num ticket maior, né? Como é que você constrói uma relação e se você imaginou botar o seu produto num Saint-Marché da vida? Justo. Como que é isso para um empreendedor? Animal. Imaginar, a gente imaginava porque era o que a gente queria, né? Acho que a gente tinha claro ali o que a gente queria, que era estar bem distribuído, estar bem disponível e criar uma marca desejada e acessível. Acho que é isso. Eu também não tive muita experiência profissional antes, então, batele muito aqui dentro da MaisMu mesmo e acho que dentro dos primeiros pontos de vendas, que eram menores, enfim, a gente ia lá, batia, ah, cadê o comprador? Aquela coisa de correria mesmo, assim, sabe? Cadê o comprador? Que horas eu falo com ele? Ah, recebe de tal a tal hora, só tal, tal dia e assim vai caminhando os entendimentos. Lógico que quando você começa a falar numa rede um pouco mais robusta, vai ter um escritório, enfim, e você vai ter que ter mecanismos de chegar nesse comprador, né? A grande coisa é sempre isso, você chegar nesse comprador, seja através de ir na loja e perguntar, ir no escritório e perguntar, com o tempo a gente foi estabelecendo uma rede de relacionamento com outras marcas e aí você consegue acessar as marcas, isso facilita bastante, mas hoje, assim, dentro de grandes varejistas, a gente vai ter compradores departamentalizados, às vezes, ah, para a mercearia é um, para a bebida é outra, frios, perecíveis, enfim, vai ter essas divisões, então você tem que chegar no cara certo que vai estar comprando a sua categoria. Mas é tipo um vestibular, assim, como é que passa para poder garantir? Cara, isso é bem complexo, assim, uma coisa que vem ficando cada vez mais clara para a gente é, uma coisa é você querer e outra coisa é eles quererem, isso muda muita coisa, é sutil, mas isso muda tudo, né? Porque quando você vai atrás, é isso, cara, talvez você tenha que conceder um pouco mais, dar uma bonificação maior, um prazo maior, uma margem maior, estar ok em, às vezes, aceitar algumas condições comerciais que eles estão passando. E outra coisa é quando eles querem, né? E aí, às vezes, a gente imagina, puta, mas como chegar nessas pessoas? Cara, os compradores são pessoas, os compradores estão no Instagram. Então, várias vezes, a gente se deparou com compradores que consomem a marca. Que legal. Então, o fato de você estar fazendo um marketing muito forte, está impactando essa galera. Você acredita, às vezes, que não, mas, às vezes, um comprador já consome sua marca que você nem imagina. Então, a dica é, procure os compradores no Instagram. Ou no LinkedIn, com certeza. Então, pega a rede que você quer estar, procura quem trabalha lá, procura os compradores, às vezes, você já tem um link com essa pessoa, basta você, sei lá, enfim, tentar chegar nessa pessoa. porque deve ter uma política ali, tem uma política de escolher, né? Como é que eu, até porque, tem uma coisa que eu aprendi conversando nesses anos de Empreendacast, que, aqueles corredores, a altura dos produtos, posicionamento... todo o planograma, a gestão de categoria que o pessoal... Tem toda uma história por trás aqui, não é só, vou colocar mais um way aqui. Não, porque é isso, é isso, a gestão de categoria dos supermercados, nem todos tem, tem uns que tem de uma maneira melhor, outro pior, mas é isso, é entender o tamanho da categoria, quantos players eles têm que ter, qual o price point desses players, enfim, para sempre estar maximizando ali aquele espaço, sempre é isso, é um espaço que tem um produto, tem que estar girando e fazendo acontecer de acordo com a dinâmica dessa categoria. Mas agora, a fábrica aqui começou a fazer as primeiras garrafinhas com pó, é aqui em São Paulo? Sim. Hoje chega quanto uma garrafinha se eu for comprar no São Marchê? Você consegue ter uma ideia de valor? Tenho, tenho, tenho. Assim, hoje das proteínas a gente divide na proteína concentrada e isolada hidrolisada, que é até uma divisão entre as marcas que a gente faz, marca Mais Mu e marca Muc. Então, mais uma a gente fala mais de alimentos mesmo e saudabilidade, quanto o Muc a gente vai falar um pouco mais de suplementos. Então, eu falaria que a proteína concentrada deve estar chegando por volta de 10,99, uma dose individual, enquanto que a isolada é cerca de 13, 14,99, a dose individual de proteína. se a gente for lá para a Acrelândia, esse valor você não consegue praticar? Cara, a ideia é que a gente consiga praticar, mas às vezes você acaba envolvendo um distribuidor no meio e pode ser que estique um pouco isso. Que aí é o que esse cara aqui corta, como se diz a minha sogra, corta um doce para achar quem faz chegar lá em Acrelândia. É um trabalho conjunto. A gente trabalha a volumetria e também um parceiro que possa fazer um transporte também show de bola e a gente trabalha também o distribuidor com a gente e cara de marca. Mas isso é importante. A ideia nossa, Gustavo, é que você tente encontrar os produtos num preço único em quase todos os canais. Isso é uma coisa muito importante, é uma política da empresa. Ah, existem canais mais fara e conveniência que às vezes exigem uma margem maior e por isso que vai chegar mais caro lá. Entendi. Mas se não exigir margens diferentes, a ideia é que esteja a preços muito semelhantes no Brasil inteiro. Perfeito. Agora eu tenho uma pergunta, mano. Dentro do mundo da maromba, o açaí foi praticamente o padrinho dos marombas. Tem alguma coisa de açaí ou não? Você como consumidor e... O que rolou do produto açaí no Brasil? Eu estou perguntando isso porque o açaí ele tomou o sudeste nos últimos 15 anos, mas ele é um produto muito nordeste, norte-nordeste. Como que é? Só uma curiosidade, assim. O açaí faz parte da mu? Cara, não. Já tentamos desenvolver, né, algumas coisas... Eu olhei para ele para falar assim, a gente vai falar ou não vai? A gente já tentou desenvolver algumas coisas na linha do sabor de açaí, mas nada que brilhasse nos nossos olhos a ponto de a gente lançar e cada vez mais... Até na linha daquilo que a gente comentou do abacaxi, né? Não sei se necessariamente seria um produtão desejado, né? Acho que a galera quando deseja o açaí, deseja o açaí, né? Não alguma coisa sabor de açaí. Então os caras da catuaba precisam arrumar lá porque eles fizeram a catuaba de açaí. Ah, mas pode ser que para a dinâmica da categoria deles e tal faça sentido. Mas até pegando a nossa, concorrentes diretos, eu não vejo ninguém, acho que, despontando com alguma coisa sabor açaí que a gente está perdendo uma oportunidade gigantesca. Tinha uma marca que fazia até o whey de milho verde, né? Qual que era? Era bom pra caramba. Dá pra vender no rancho da Pamunha. É, só dá pro Corp. Pro Corp, né? É, o Elião, o Elião parceiro também. Eu estou perguntando isso porque agora eu queria entrar numa discussão que é escolhas. Escolhas. Começar ali, MVP, garagem e sala do Alê, um SKU, três sabores, parece tudo meio sob controle. Quando você me fala de 60 opções e que vocês vão ganhando penetração tanto com um comprador de uma loja, cara, começa a dizer assim, mas vocês podiam vender sorvete. Ah, já vendemos? Ah, é? Não, Gustavo, já disse que não. Você acha que a gente não, você acha que a gente chegou a vender a paleta mexicana? Ah, vocês tiveram uma paletinha também? É bem nessa linha também, né? A paleta estava bombando, a galera, cadê a paleta da Maismul? Eu quero a paleta da Maismul. Ah, até caso ano, vocês fizeram a paleta sabor Maismul. Não, não era sabor Maismul, teve sabor morango, eu acredito que leite condensado e chocolate. Chocolate. Eram três sabores. Na época, meu, estava bombando. Chamaram a gente para participar de um campeonato de crossfit. Curiosamente, um dos proprietários desse evento também estava empreendendo com paletas, ele tinha a indústria de paletas, ele falou, cara, eu dou conta de fazer. Entendi. E fizemos. Tinha um percentual de proteína altíssimo, era cerca de 18, quase 20 gramas por picolé. Por picolé, lógico, era um picolé robusto, não sabe como era o picolé. Era o picolé qualquer. Cara, só que foi aí que a gente se deparou com a dificuldade de um congelado mesmo, ou de um refrigerado quase congelado. Cadeia fria é péssima. É muito difícil. É muito difícil. Não é tão que só tem dois players fortes de sorvete, né? Total, porque às vezes você ainda tem que fornecer o freezer, fornecer a manutenção desse freezer. Eu tive uma oportunidade, Gustavo, de visitar um pessoal que distribuía poupas de frutas no Centro-Oeste. E rodei bastante loja com ele, tive a oportunidade de ir lá na indústria dele, e ele me falou uma coisa, ele falou, cara, quem trabalha nesse ramo acaba virando às vezes até uma pessoa mais de manutenção de freezer do que vendedor das coisas em si. Entendeu? Eu falei, caraca, nunca tinha pensado dessa maneira. uma empresa de manutenção de freezers que vende poupas de vez em quando. Ele era um distribuidor, então eu visitei toda a estrutura dele e o que eu esperava era isso. Eu entrei na câmera congelada, puta, animal, tirei foto, várias coisas. Ele falou, agora eu vou mostrar a parte de manutenção de freezer. E era grande também essa parte. Ele, cara, às vezes isso aqui dá mais trabalho pra gente do que tudo. Então essa parte mais operacional acaba impactando em vendas, em marketing, dependendo da categoria que você vai trabalhar. Agora, já que você tocou nesse assunto que às vezes a decisão pode ser até operacional, como é que vocês fazem pra colocar um novo SQL? Como é que vocês decidem ali vai ter um produto novo? Primeiro, o mercado tá pedindo, mas como é que vocês como sócios decidem que vai ter ou não? Pra não cair nas paletas mexicanas. Fala, Netão, como que era antigamente a gente ficava até segunda-feira, até meia-noite, a gente já tem um conselhozinho ali de produto? No começo era muito na raça assim mesmo. Então, eu, Otto, Ale e o Mulim, que é um outro sócio também nosso nutricionista, que deu também toda essa bagagem pra gente mais nutricional e de segurança do que a gente tá fazendo. Perfeito. A gente tinha segunda-feira, que era um dia que a gente ficava, literalmente não tinha horário pra acabar o dia. Então a gente começava a nossa reunião ali umas seis, sete da noite, depois do dia inteiro de trabalho e ficava até zerar todas as pautas. Na época era ali que saiam as ideias às vezes de produto. As brigas também. As brigas, enfim, tudo. E não tinha processos tão claros. Eu acho que o aprimorar desse processo de lançamento ele é totalmente constante. Parece que a gente sempre tá falando a gente precisa melhorar, a gente precisa melhorar esse processo. E sim, a gente ainda precisa. Mas ele começa hoje mais como uma coisa de marketing, vendas, como pra entender o tamanho da oportunidade pra depois validar qual lesão se faz sentido operacionalmente. Então teve até uma decisão recente de um produto que para marketing e vendas fazia sentido, mas quando a gente chegou pro Alê era uma nova fábrica num site novo, um site, eu digo, uma indústria nova. Cara, aí quando a gente olhou o potencial que tinha de vendas versus possivelmente o trabalho que ia dar pro Alê operacionalmente e até financeiro quanto a gente deveria imobilizar de grana, de capital em estoque, aí a gente deixou quieto. Então como o marketing e vendas estava validado, fazia sentido, quando chegou pra operacional financeiro, o Alê falou, cara, isso aqui vai custar mais e o financeiro falou, cara, a gente vai colocar grana pra deixar estoque desse produto. Então a gente acabou deixando de lado e acabou não lançando. Então hoje tem ali um conselho em si de discutir isso e ver se tem um processo assim mais definido. Então as ideias começam ainda, sim, um pouco no sócio, mas principalmente no núcleo de marketing e vendas, algumas ideias de qual categoria a gente deveria explorar, quais novos sabores, enfim, o que a gente deveria fazer dentro das categorias que a gente já joga ou enfim, incluir novas categorias. Aí a gente vê aqui qual é o potencial que a gente vê na nossa estrutura e depois joga aí pra operações e financeiro também dá um pitaco do que eles acham. E eu entendo que o famoso saque lá de vocês funciona legal de conversar com o consumidor final, muito pelas redes e tal, coisa que antigamente ligar no saque, sei lá, de uma grande produtora de alimentos, você falava assim, puta, vai cair lá num limbo, ninguém vai me escutar se aquilo vai fazer sentido ou não. Experiência, péssima, cara, isso é bem legal porque hoje essa parte dessa responsabilidade fica em marketing e vendas sim, dentro do marketing, essa experiência do consumidor, customer experience, mas também quem trouxe bastante isso de bagagem foi o Alesão, porque ele já tinha tratado isso através da R Atleta, mas mais do que tratado era a forma que era tratada. Eu acho que isso era um valor e uma resolução que ele tinha muito forte. Pô, ele vai poder falar melhor que eu. Como você fazia? Como que era esse lance do atendimento? Eu ia falar isso que tinha a ver com a construção de marca, e acho que o ponto mais importante de falar aqui é o seguinte, é o que você falou, quando você liga no SAC hoje, o que acontece? Musiquinha? Musiquinha, desesperador, várias opções que não é a sua. Você quer falar com alguém para explicar o problema para a sua pessoa entender e retornar para você, só que aí você fala com um robô, péssimo também, e você quer ser atendido rápido. Então, eu tinha essa noção e eu falei assim, se a gente vai construir isso, a gente vai construir do jeito certo. E qual que é o jeito certo? Interação humana. A gente tem que entender que o cliente está passando por uma dificuldade. Precisa escutar ele. Exato. Ele está com uma dor. Por mais que seja uma dor, vamos dizer assim, que a gente possa entender que seja uma coisa fácil de resolver, você precisa dar atenção humana. Ele quer resolver o problema rápido. porque qual que é a cultura no Brasil hoje? Se você não é bem atendido, o que acontece? Vou abrir um reclame aqui. É isso aí. Vou no Procon. Vou botar um stories aqui marcando Deus e o mundo. Não precisa disso. A gente não quer isso. Então, o que eu trouxe de insight? Interação humana, conversar com o cliente, ouvir as dores dele. E ele está certo porque qualquer estrutura operacional tem problemas. Você tem que dar atenção para ele. Por mais que seja um problema fácil de resolver, uma dúvida simples, o cliente não tem a obrigação de saber. A gente tem que dar o melhor, como é que eu digo assim, assistência possível. Não sei, para quem está assistindo e tem qualquer equipamento Apple, alguém já ligou na Apple? É um atendimento fantástico. A pessoa que fala com você sabe tudo. Sabe tudo sobre o seu sistema operacional. Sabe tudo. Ah, que tentei fazer uma transação com o cartão, deu um erro X. Ela sabe qual é aquele erro. Então, a gente trouxe isso para dentro da Maismul. E a gente começou a trazer esse atendimento por escrita. Então, a gente tem vários reviews antigos no Facebook do atendimento fantástico. E a gente começou a trazer esse jeito descolado, acho que nos últimos dois anos, principalmente com o desenvolvimento da área, de atendimento. Ah, eu tive um problema na minha entrega. Tudo bem. Se está demorando demais, a gente já solta um outro produto para o cliente. A gente não quer saber o retorno do correio, o retorno das transportadoras. Até porque não está na sua alçada resolver o problema do correio. É o primeiro step de tudo. A gente chega a colocar o cliente em primeiro, dinheiro, porque a gente vive em uma empresa, lógico, as coisas rodam. Em segundo, a gente coloca em segundo, o cliente é o primeiro. Ah, demorou demais, a gente não sabe qual é o problema, a gente solta outro pedido. Ah, deu problema na transação com o cartão, a gente fala com o cliente, não deu certo o que a gente fala com ele. Tenta de outra forma, ah, só tem esse cartão, se eu te der mais um desconto, você faz no boleto? Desconto que nem existe, a gente trata o cliente como humano, entendeu? Porque a gente quer experiência perfeita para ele. Não tem muita inteligência artificial por trás disso e nem é a nossa pretensão. Nem é a nossa pretensão. Quem é cliente mais mu e tem ligado para o nosso telefone, o que acontece? A gente teve agora a pandemia, a gente não pôde ficar no escritório, então a gente ativou um sistema onde uma empresa passa para nós todos os problemas que os clientes ligaram lá através de um e-mail e a gente faz o retorno para o cliente, seja por e-mail, seja pelo chat, a gente tem o chat online também para atender o cliente da melhor maneira possível, principalmente em época de Black Friday que quando tem um volume muito grande podem acontecer vários problemas, então a gente atende o cliente ali de forma humana e esse é um pilar que a Mais Mu nunca vai perder. Que legal, cara. Nunca vai perder. Isso é um diferencial porque assim, eu acho meio distante conseguir falar com as marcas, eu sou de uma época assim, sei lá, se eu conseguir falar qual é uma chips, tá ligado? Seria loucura. Às vezes eu queria lá tipo, falar assim, pô, o Tazo está vindo zoado, né? Vocês podiam colocar um plasticozinho antes de vir o Tazo porque ele vinha adiante no meio do salgadinho, não sei se vocês lembram disso. Ficava cebozinho. Pô, é cebozinho, né? É cebozinho, né? Aquele que você fazia assim e mudava a imagem, né? Ficava bem cebozinho. Pô, mas você tinha que lavar o Tazo, sabe? Era uma experiência ruim e como moleque, eu falava assim, cara, nunca é uma chips que vai me ouvir. Aí um dia começaram a mandar os Tazo embalados, né? Para um colecionador, eu sou colecionador de qualquer coisa, né? Eu tenho essa herança, não sei de onde, de colecionar tudo. Mas o dia que colocou, eu falei assim, cara, quem será que conseguiu falar com uma chips? Quem de produto percebeu esse problema? Entendeu? Quando eu pego algum produto, eu faço questão de mandar um review, de comentar nas lojas de aplicativos, eu falo, pô, cara, eu acho que para ganhar a minha próxima estrelinha, você precisa fazer isso, isso e aquilo. Eu tive uma experiência péssima de cadastro. E eu sempre tenho vontade de falar porque eu sei que cada vez mais as empresas querem ouvir. Sim. Mas eu venho de uma época que conversar com essas marcas era muito difícil, né? Então, quando eu falo que ali, você que está no marketing e vendas, pô, se eu abrir o Instagram e mandar um direct ali, alguém vai me responder. Vai. Alguém vai ter noção. É para responder. É, isso aí é para responder. Se não responder, a gente vai ver aí com os meninos. E agora, diante de uma construção dessa, eu queria dividir um pouco contigo. Neto, pô, começando as coisas dá certo. Esse aqui é um baita problema para resolver lá na garagem, né, e na casa. E aí vocês vão para um centro logístico, começam a crescer como empresa. Que horas que vocês falam assim, mano, agora, daqui para frente, é jogo de adulto, né? Estamos numa parada que não dá mais para brincar, já saiu da faculdade, já saiu do nosso... Teve algum momento que bateu um cagaço de preciso de mais gente ou preciso de mais dinheiro ou preciso de mais experiência. Eu queria que você contasse assim, dentro da sua jornada, como é que foi ver tudo isso crescer e como é que você se adaptou para estar com uma marca tão foda aí. Cara, eu acho que a gente sempre buscou muito apoio ao mercado, assim. Então, em relação com as outras marcas, foi uma coisa que a gente sempre precisou muito para a gente se apoiar de alguma maneira, né? Então, entender se é isso, não é isso, enfim, pelo menos na dinâmica do mercado. Fora questões fora, né? Mas eu acho que talvez, pensando em retrocesso, dado o que você está falando, a gente teve um momento ali da captação mesmo da empresa, né? Acho que o Otto tocou bastante esse processo, captação financeira mesmo, né? Então, por muito tempo, tínhamos salários extremamente baixos, a empresa não era lucrativa, a gente se penalizava por isso também, né? Então, não tirava nada, não, não vamos tirar, enquanto isso não estivesse tentando, vamos continuar pagando as pessoas que trabalham no negócio, mas a gente não. E teve um momento que o Otto falou, cara, a gente precisa captar uma grana, né? Entrar mais para esse mercado de captação, entender como isso funciona. E acho que essa movimentação também foi uma coisa que acho que deu um corpo diferente para o negócio, né? Então, recebemos alguns milhões ali de captação, foi até um modelo legal que ele acabou encontrando, que é o De Equity Crowdfunding, não sei se você já ouviu falar, então, é quase que um mini IPO e a gente conseguiu captar mais de 250 sócios com tickets muito diferentes, então, o ticket mínimo era de 2 mil, mas teve tickets até de 200 mil reais. Legal. E acho que quando essa grana entrou na conta, quando a gente também se permitiu começar a ganhar um pouco mais a mercado, sabe? Não se pressionar como empreendedores, quando a gente começou a ver que a gente teria que apresentar resultados para essas pessoas e mostrar como as coisas estão indo e também se preparar para... É isso, o gargalo está sempre no topo, né? Então, nós sempre seramos no limite o gargalo da própria operação. Então, esse dinheiro também permitiu que a gente trouxesse novas pessoas para nos ajudar, né? Então, o propósito, valores, missão, visão, valores, acho que é uma coisa que a gente sempre teve muito forte, mas a gente demorou um pouco para começar a trazer as pessoas também que às vezes até nos ensinassem, sabe? É por aqui, não por ali. Então, fizemos alguma movimentação de trazer pessoas com conhecimento um pouco maior. Tivemos erros e acertos nessa movimentação. Acho que, se for falar de um, acho que a principal coisa é o fit cultural mesmo, né? Então, garantir que a pessoa que está entrando tenha um fit cultural e que esteja alinhado nos objetivos que vocês estão pensando, enfim, e tenha ali como companhia. Então, acho que essa parte de captação, entrar um pouco mais de caixa, prestar conta para os novos sócios, estruturar um negócio com gestão também, né? E não só feeling e execução, que se deixar eu a lesão, a gente é... Carrega piano e execução pra caramba. O Otto sempre trouxe essa visão mais estratégica. Então, ele falou, cara, a gente precisa captar, a gente não precisa ficar nessa corrida de ratos que a gente está quase de... Sabe? A gente não precisa viver isso. Refém da própria empresa, né? Diante do bootstrap da coisa. Cara, a gente já tem uma validação, assim, né? Então, dá pra fazer o scale-up que a galera fala, sabe? Ela vai pedir um cheque porque a galera vai... Exato, já tem uma marca desejada. Então, esse processo acabou acontecendo da virada de 19 pra 20, né? Isso, isso. Alisão, desculpa. Que foi bem na... Acabou sendo bem no momento quase que da pandemia. Foi pré-pandemia. Foi pré-pandemia. Então, foi, cara... Não sei se é sorte, enfim, mas... Deu tudo certo, ajudou pra caramba. Então, foi nesse momento que eu acho que deu uma... E só tem esse dinheiro desse modelo. Vocês tiveram algum fundo grande por trás? Não, não tivemos fundo. Acabamos fazendo, então, essa primeira rodada em mais ou menos final de 19, começo de 20. Fizemos um follow-on que seria, basicamente, uma captação novamente com essa mesma base de sócios que é uma coisa super importante porque demonstra que a galera quer continuar que foi na virada do 20 para o 21. E agora o negócio já é lucrativo. enfim... E aí a gente... Nesse momento de 21 para 22 a gente já está se jogando um pouco mais em questões de dívida. A gente já se sente um pouco mais à vontade em não abrir tanta mão do equity porque a gente acha que sim, o negócio em si tem grana e geração de caixa ali para sustentar o pagamento. Legal você se dividir um pouco disso. Por que eu perguntei? Começou no quintal, na sala, guardando, numa faculdade, dois caras trocando ideia, o negócio vai tomando volume e chega uma hora que você vê um Megazord e você fala será que eu aguento ou não? Quantos Power Rangers precisa aqui para enfrentar esse mercadão? E é legal você ter colocado isso e trazido desse lance de, cara, captar, organizar, crescer. Você deixou bem claro que desde o começo vocês possuem as fábricas parceiras. Então vocês vendem uma marca, vocês vendem um desejo. Isso é muito legal. para o empreendedor que está ouvindo entender, cara, quais os caminhos que você quer tomar. Eu me deparo muito com o empreendedor que o cara fala não, agora eu vou montar uma fábrica. Mas cara, você vai investir em tijolo, velho. Em tijolo, mano. A gente teve algumas conversas nessa jornada e a gente viu várias marcas que erraram justamente nisso, que o core delas era a criação de marca, foram se jogar para uma parte mais industrial, consome uma grana bizarra e quando vai ver, cara, isso não é minha competência. E é até curioso porque quando você entra no jogo de indústria, de fábrica, cara, tudo vira hora homem, ociosidade. Então, para uma fábrica, a principal coisa que eles veem é não posso estar ocioso. Enquanto como uma marca é como criar mais desejo. Digamos assim, como ser mais desejado. E onde encontrar mais gente ociosa. Totalmente ao contrário. E são coisas bem conflitantes. Então, até dentro do nosso segmento, quando a gente vê empresas que são mais industriais, talvez elas não conseguem ter marcas tão fortes, mas elas conseguem ter margens melhores. E ao contrário, quando a gente vê pessoas se jogando mais para a marca, talvez não tendo tanto essa parte industrial, putz, talvez as margens estejam um pouco mais espremidas, mas eles conseguem focar um pouco mais no marketing. é uma dificuldade. Mas é isso, acho que as perguntas elas sempre continuam, a gente não tem todas as respostas. E nem vamos ter. Nem vamos ter. E eu falo bastante para o pessoal lá da empresa que eu vejo mais como um filho. E tem um momento que o filho sai de casa. Eu acho que eu tive esse processo com meus pais e foi um momento meio que apreensivo. E eu falo que isso para mim de alguma maneira aconteceu. Já com a Mais Mua, hoje a gente com mais de 50 colaboradores, mais de 60 SKUs, quase 7 anos de empresa, buscando chegar em 50, 60 milhões de faturamento nesse ano. Então o desafio é muito grande. Não é um desafio que você dá conta sozinho. Enfim, tem que montar time, pessoas melhores que você. E uma hora você vê que o filho sai de casa, não está na sua mão todas as decisões, enfim. E aproveitar essa jornada. E vocês se complementam bem entre os sócios? São três sócios e tem mais um, não é o Rolim que você falou? O Molim. O Molim, hoje como ele é nutricionista, ele também atende muito e ele faz esse papel também de captar as demandas, o que está rolando. O que é modinha e o que realmente é tendência. Ele está ali receitando a parada. Para caramba, então ele acaba trazendo muitas ideias. Cara, é para lá que está indo. Isso aqui é modinha, relaxa, isso aqui vai cair rapidinho. Agora é low carb, agora é jejum intermitente. Exatamente isso. Pareceu que você incorporou ele, você segue ele. Arroba a P. Molim. Segue aí. Agora eu quero saber o seguinte, velho, foi sua loucura de ir para a Europa exportar a parada? Porque quando você falou de exportação, eu até escrevi grandão aqui na minha pauta, porque eu tenho um prazer imenso de falar que o negócio é made in Brasil, tá ligado? Eu acho do caralho quando eu vou para os Estados Unidos e vejo Havaianas. Já quero abrir meu sorriso aqui, assim você não está entendendo. Então eu acho do caraca você falar que essa parada é brasileira, sabe? Você vê Jabuticaba, você fala, mano, não tem como não ser do Brasil. É Brasil. Essa parada é nossa, né? Isso. Apesar que os caras até patentearam a babosa, né? Botaram um nome novo lá e tal, mas vamos no lance de mandar para os gringos. Exportação. Como é que vocês chegaram nessa decisão? Cara, essa é uma das melhores histórias, porque é um dos maiores, é o meu maior sonho. A gente está realizando aos poucos, os meninos têm vontade também, né? Eu digo que o meu maior sonho é vender choco eifra em frente ao Central Park. Então os Estados Unidos, por favor, me aguarde. No país do consumo? Eu vou fazer isso acontecer. Aquela pré-neve, cafezinho, choco eifra ali, você vai ver, isso vai acontecer ainda. Então assim, eu ali, sempre tive essa visão, esse sonho, essa vontade de colocar para fora. Isso para mim, exportar o produto, para mim, é literalmente um tesão, né? Porque a gente tem muito mais pessoas, é um local diferente, é um terreno diferente, são barreiras que a gente pode ultrapassar. E tem a brasilidade. E tem o nosso DNA transmitindo em outro continente, é um outro negócio diferente, outro país, seja o que for. Então assim, no começo eu tinha tanta vontade e a gente via que a gente fazia muita divulgação com influenciador e tem influenciador aqui e impactava pessoas de fora. Então o pessoal, toda hora o nosso Instagram... Principalmente brasileiros morando fora, né? Vocês não mandam aqui para Irlanda, Estados Unidos... Exatamente, você não manda para Portugal, você não manda aqui para Itália, você não manda para os Estados Unidos... E eu via aquilo e ficava assim, Deus do céu, a gente está perdendo a oportunidade. Tenha calma, tenha calma, vou mandar, vou mandar. E aí o Otto chegava e falava assim, não, ainda não é o momento, ainda não é o momento, nem o netão para me ajudar aqui, não, ainda não é o momento. Aí eu falei, quer ver? Vou ver que tem oportunidade. Eu olhei, e criei um site da MaisMu.com, MaisMu.com, MaisMuStore.com. Ah. E coloquei lá, Paypal, porque aceita cartão internacional, e a gente utilizou, esqueci o nome agora da plataforma aqui, Aceita Internacional, também o endereço, né? E começou a cair os pedidinhos, eu estava enviando por FedEx, eu já fui lá e falei assim, isso aí era 2017, 2017. Só muda, só muda, em vez de ir no correio, você ia no FedEx. No FedEx. Aí o FedEx começou a falar para mim, você precisa da autorização do FDA. Eu falei, meu Deus, mais um problema, né? E estava entrando sem o registro lá do FDA, estava entrando nos Estados Unidos, como eu te falei, três, quatro dias, né? Começou a bater em Portugal, a aduana de Portugal começou a bloquear, porque era a proteção da economia. Aí para liberar, era mais 60 euros para liberar por encomenda. Aí deu todos esses problemas. Aí você arrumou um doce problema. Um doce problema, nos two points of the war, né? Tipo, eu falei, putz, meu, que saco. Aí a gente fechou esse site e continuou focado aqui no Brasil. Recentemente, né, né? Então, essa história você vai contar com muita alegria, apareceu uma pessoa que já estava trabalhando com... A gente é parceiro de várias marcas, principalmente Desinchar. O pessoal nosso amigo, etc. Animal, animal. A empreendedora lá é do caralho, velho. A gente troca a experiência com Desinchar, a gente troca a experiência com Mais Pura, com quem for, entendeu? Então, é muito bom, porque a gente sabe o que está acontecendo no mercado, a gente sabe o que está acontecendo em categorias diferentes. E eles indicaram para a gente um pessoal lá em Portugal. Inclusive, Luiz, ó, abração para você, te considero demais. Pensa numa pessoa que iria levar os produtos para fora. E, meu, a gente recebeu aí uma reunião, eles. A gente, a princípio, não ia fazer, né? Porque a gente estava meio desconfiado, né? Então, e a gente recebeu eles no escritório. Caio deu uma forçada. Caio deu uma forçada. Caio, sabe? Caio. E, assim, deu certo. O problema foi que, para entrar na Europa, a gente tem barreiras de, alguns tipos de barreira. Principalmente do leite do Brasil. Dos lácteos. Então, assim, algumas importações entraram, e aí eles barraram. Lembra até hoje, 22 de outubro de 2021, mudaram o negócio lá na União Europeia, que nem mesmo os produtos que são, que a matéria-prima vende fora, a nossa matéria-prima é importada, né? Podia entrar. A gente processa aqui e manda para lá. E poderia entrar nesse caso. Agora já nem isso mais pode entrar. Então, agora só a linha vegetal. Então, veio o Luizão, né? Com parceiro e tal. Estamos desenvolvendo a linha vegetal agora em Portugal, Espanha. A gente chegou a enviar a Chocoêfer até para a Suíça, através do Luiz, que é o nosso distribuidor lá. Está tendo demanda. Tem demanda. O Chocoêfer para a Suíça. Para a Suíça. Eu fiquei e falei... O Choco. Meu Deus. Essa é uma das histórias. Já tem até Chocoêfer alguns produtos nossos em árabe, cara. É. Aí... Do Golf também. Mais recente agora, a gente abriu o mercado do Golfo Pérsico, né? E sensacional. Ver uma barrinha. Isso aí é uma coisa que eu fico emocionado. Ver barrinha. Ver Chocoêfer escrito em árabe. Está zoando. Escrito em árabe. E a gente chegou nesse ponto. E o mais... Acho que o mais gostoso disso é, tipo, você falar com o árabe, entendeu? Ele conversar. Ele interessar nos seus produtos. Ele olhando o produto assim... Não, eu quero colocar isso. Deixa eu ver. Está em árabe? Está em árabe? Como a gente faz aqui no Brasil. Com a mesma vontade. E as coisas estão caminhando. Esse aí é o Chocoêfer branco. Acho que o produto mais queridinho. De sabor, acho que o mais lindo, né? Nossa, vai muito bem. Esse é gostoso demais. Mas até complementando um pouco disso, Gustavo. É um sonho da lesão. E, pô, sem dúvida, a gente tem que entregar esse sonho, né? Acho que é uma coisa super importante. Mas entra naquilo que eu te falei das redes aqui, né? Então, uma coisa é eles quererem. E outra é você ir atrás. Então, o fato, eu acho, tanto do Luiz, do pessoal da Uxha, quererem trabalhar com a gente, cara, isso facilita demais, assim. Sim. Porque ele quer. Outra coisa é quando você está ali mais meio que forçando, né? Então, meio que esses dois contatos que a gente está ativando hoje são contatos até que receptivos, né? Não foi necessariamente tão ativo da nossa parte. E a ideia também não é necessariamente internacionalizar a marca, mas ter um bom parceiro que saiba distribuir localmente, que são coisas muito distintas. Isso também que a gente aprendeu bastante com vários empreendedores daqui. É isso. O Brasil é muito grande. São Paulo é muito grande. Então, você ainda tem muito esse joguinho de war para ser feito nacionalmente a ponto de falar, não, cara, agora eu vou fazer war lá. Não. Você vai continuar fazendo o seu war, sua conquista de mercado aqui e pegar um parceiro que saiba distribuir bem e conheça bem o mercado regional lá. Aí sim, acho que é um ganha-ganha legal e acho que é um modelo que a gente deve seguir. É, cara, tem muito, tem muito Brasil para conquistar. Mas eu também entendo assim, se você está tipo numa rede Carrefour e no Brasil você vai bem, eu acho que talvez chegar na França e outros países talvez tenha um caminho já das marcas se conversarem diante do que aquele mercado representa. Tem, tem. A grande dificuldade acho que é isso, é criar o desejo da marca. Uma coisa é aproveitar o tráfego das categorias, então o seu produto estar lá e ele estar sendo comprado porque tem tráfego de pessoas e, ah, gostei dessa marca aqui. e outra realmente é essa demanda da marca, essa construção, que é uma grande dificuldade. Agora, você falou da Arábia Saudita, os caras puxam ferro lá também porque eles andam com aquelas roupas que não dá para ver se eles estão grandes ou não. Cara, essa é uma coisa que na próxima viagem que a gente fizer foi a primeira coisa que eu vou falar para o árabe. Você treina? Se não treinar, eu vou te ensinar como é que eu buchear peso brasileiro. Cara, é engraçado essa pergunta. A gente não consegue isso. Deve treinar. Aliás, tem grandes bodybuilders de lá, dessa região. É verdade, não é mentira, não. Eu sei que em Dubai em si, no Emirados Árabes, tem bastante, inclusive alguns campeonatos rodam lá. Dubai tem puxado todo tipo de campeonato grande para lá. Mas eu perguntei isso porque é muito específico. É um recorte de... Mas até quando eles contataram a gente, a gente falou, cara, vendeu no mercado de lá. É que a gente acha estranho. A gente pensa o que a gente vê na TV. E a galera que está assistindo isso, não pensem assim. Tem muita coisa que a gente não sabe. Um ponto positivo, por exemplo, ele queria, não que a gente tenha colocado ainda, mas distribuir para alguns supermercados do Iraque. Quando ele falou isso, eu e o Neto, a gente, dois meninão, a gente olhou e falou assim, como assim no Iraque? Como a gente está acostumado a ver na TV, o Iraque é só destruição, guerra, mas não. Tem muita coisa boa, muita positividade, entendeu? E consumo. Tem consumo. E consumo. E para o empreendedor, esse que é um ponto muito importante falar, exportação, se houver oportunidade, é muito bom, porque é diferente daqui. A gente, você recebe antes, você tem uma segurança de receber antes. Isso auxilia muito o fluxo financeiro da empresa. Isso auxilia muito o poder que você tem de negociação, porque geralmente é em dólar ou em euro. É, acho que tem três grandes coisas, acho que é legal de exportação. Um, questões de caixa, né? Paga adiantado, então você recebe a grana e você eventualmente vai pagar alguns fornecedores lá na frente. Tem a questão de margem, que você não paga também alguns impostos, né? Os principais impostos de circulação, você vai pagar o de renda, enfim, que incide sobre o lucro, mas não os de circulação, que são os maiores, IC, IC, COFINS, enfim. Ah, não sabia disso. Eu não sou um especialista em exportação, não sei se para tudo, né? Mas para o nosso produto é assim. E o terceiro ponto, acho que seria a própria questão do volume, né? Diferente daqui do Brasil, que a pessoa vai falar, ah, me vê uma caixinha, lá é tudo em pallet. Você está falando de container, né? É, container, pallet, então o volume é muito alto, você não vai conseguir, ah, me vê uma caixinha, uma coisa, não, me vê um pallet disso, um pallet daquilo. Vocês já receberam vídeos dos camaradas que encontraram o produto de vocês nas prateleiras e filmaram, assim, já chegou nessa fase? Está em processo de, se fosse mais, se a gente estivesse gravando isso aqui duas semanas mais para frente, acho que a gente teria falta. Está acontecendo agora. Está acontecendo agora. Chegou, está distribuindo supermercados. A gente chegou a cadastrar, né, Lezão, numa rede importante lá. Supermercado em Portugal, chama Celeiro. Estamos negociando com mais uma, eu acho que o negócio vai... Sim, que legal. Tem bastante coisa acontecendo. E pensando em centro de distribuição, o seu fornecedor teve que se adaptar a alguma coisa por ser exportação ou não? Muda alguma coisa? Não, não. Ele fez a compra como se fosse uma pessoa normal, uma empresa normal, recebeu ele, a partir do momento que ele coleta aqui, né, E é navio, avião? Navio e avião. Depende do fluxo aí de preço, né, a gente sabe que a gente está com uma dificuldade no planeta agora por causa da pandemia em questões de container, então o container está muito caro, mas ainda assim vale muito a pena, porque o aéreo é mais caro ainda, então está difícil conseguir o container, então é de acordo com o pedido, a gente vê, ele escolhe o que a gente consegue, ou vai de navio 25 dias, ou vai de avião 4 dias está lá. Que legal, cara. É bem legal. Agora eu queria, depois eu quero abordar com você um pouco sobre o networking, as feiras e a construção de marca, porque quem não é visto não é lembrado, mas eu queria chegar com você com os perrengues operacionais, além de toda a família envolvida lá, oferecendo a ociosidade da sala, enquanto o cachorro não estava no tapete, tinha caixa, mas eu queria que você contasse um pouco, quais são os grandes perrengues operacionais para distribuir nesse Brasil inteiro, além da dificuldade em malha logística. Tem algumas coisas curiosas para dividir com a gente? Tem, galera. Acho que toda empresa deve passar por isso, principalmente problema com produto. Então, assim, acho que o padrão que acontece mesmo é você perder uma parte da mercadoria, teve avaria, transportador. Vou contar uma história para vocês, galera. A gente estava usando uma transportadora que é muito parceira nossa e um dia a gente carregou o caminhão, e aí quando chegou no cliente, o cliente tirou uma foto, tinha um sofá em cima dos nossos produtos. Tinha um sofá, um sofá grande, entendeu? E aí avariou a carga. Tinha um sofá, literalmente um sofá. O pessoal abriu para descarregar, tinha um sofá em cima dos nossos palhos. Alguém estava quebrando um galho para a cidade que estava indo. E assim... Sobrou espaço, os caras jogaram. Os caras, assim, é porque é por cubagem, né? Então os caras vão colocando tudo lá dentro. E a carga mais pesada fica embaixo, né? Por um tempo vocês viraram o Silvio Design, né? Vocês estavam entregando lá um sofá para os caras. Já teve isso. Por exemplo, uma entrega... No Brasil a gente tem algumas dificuldades, por exemplo, uma vez foram entregar uma encomenda para um cliente pessoa física, o cliente recebeu o pedido, abriu a caixa, já tinha um tijolo. Tinha um tijolo dentro da caixa. Não tinha o Choco Afer nem os potes. Tinha um tijolo. Ele mandou a foto. Então, assim, é bem complicado trabalhar aqui no Brasil em algumas situações. E a gente acaba não sabendo o que aconteceu exato, mas a gente resolve o problema do cliente. Então já teve coisas assim. Problema de caixa, de produto já aconteceu também, né? Então, assim, a gente já passou por um perrengue muito complicado e é o aprendizado do empreendedorismo. Por exemplo, nosso pronto para beber. A gente já passou por alguns problemas técnicos no produto onde a gente tem que fazer o famoso recall, né? Ah, rolou recall já. Então a gente já teve que tirar uma parte do estoque, devolver para a fábrica e também... Bem no comecinho. Bem no começo a gente já teve que fazer isso porque a gente estava em aprendizado, entendeu? Deu um probleminha ou outro, a gente preza muito pelos clientes que vão pegar porque a gente quer que o produto esteja bom. Então a gente... Você imagina, isso não é um trabalho barato de se fazer, mas a gente fez. Então já deu problema perrengue. E a gente já fez bastante... Como é que eu posso falar assim? A gente já deu umas de João sem braço para resolver problema. Tipo, o cliente precisa receber amanhã isso em tal lugar. A gente já mandou para o aeroporto, colocou no avião para receber no dia seguinte lá para o cliente porque ele precisava daquilo que ia postar. Não sei quantos mil seguidores iam assistir. Então assim, em operações é 24 por 7, 365 anos, a gente só para para tomar um champanhe no ano novo. E a gente faz acontecer 24 horas porque enquanto a galera está dormindo, o avião está subindo, o avião está descendo, está recebendo... Está indo para... Operações é um aeroporto. É o entra e sai constante. Não tem parada. Agora, vocês já pararam para imaginar que tipo agora, a gente está gravando aqui, são... Deixa eu ver, vamos dar um spoiler. 4 e 17 da tarde. Daqui a pouco começa a galera das academias, a galera que vai tomar um lanchinho da tarde. Vocês já pararam para dar uma vislumbrada assim? Quantas pessoas agora estão abrindo uma... uma garrafinha e chacoalhão e tomando? Eu nunca pensei nisso. Estou pensando agora. Espero que algumas. É que eu entro na... Eu vibro demais com essa parada. Esses dias eu estava falando, pô, cara, eu fui entrevistar um carpinteiro. O cara é carpinteiro, fazia mesa, distribuí, falei, cara, você tem noção agora que está chegando perto da janta? Quantas pessoas estão jantando agora em cima das paradas que você fez? Você tem noção disso? Ele falou, cara, nunca parei para pensar. Tomara que todas as mesas estejam alinhadas, bonitinhas, a preocupação dele era essa. Mas agora, por exemplo, deve estar tendo um consumo e tem alguém na prateleira agora passando e olhando. Eu acho que isso é uma apiração. Sempre que eu não penso de entregar, eu fico pensando. Mas eu diria assim, realmente, às vezes que a gente está no ponto de venda, a gente vê alguém pegando o nosso produto, e coloca, cara, isso dá um... É mesmo? Vocês ficam ali, tipo, gente de chefes infiltrados, assim? Algumas vezes é importante, assim, né? Então tira muita foto disso, viu? Pega a movimentação do shopper, até entende se você acha que é possível abordar, né? Para tentar trocar alguma ideia. Alguns vão... Alguns vai ter abertura, outros nem tanto, né? Mas, cara, isso é um tesão do caramba quando você vê a pessoa pegando, ou só para ver mesmo, ou colocou no carrinho, aí é felicidade. Animal. E os pais de vocês, assim, como é que fica, tipo, seu pai se ele vai no mercado e vê a parada, assim? Meu pai, ele compra produto, deixa na sala dele, faz reunião e sai entregando. Ele adora, ele adora. Dá para a galera... Ele virou tipo um fornecedor jequiti de vocês, assim, né? É, ele faz sempre. Ele faz sempre. E ele... Cara, ele me dá um toque. Ele fala, pô, o pessoal de tal lugar veio aqui e eles conheciam. Pô, tal pessoal não conhecia. Meu pai fica fazendo alguns samplings ali, principalmente do chocoêfero, os chocolatinhos, é bem legal. Agora você pegou a família Capela e levou lá no centro de distribuição para mostrar o que virou ou não? Cara, nunca fiz isso. Eu tenho o que fazer, mas a gente já mostrou muitos vídeos de muita coisa que rolou. Principalmente, eu acho que o operador que a gente tem hoje, só para você ter noção, antes era uma sala aí, acho que quanto tem lá, mais ou menos uns quatro... É uma sala grande, até uns oito por oito, vamos pensar assim, uns oito por seis, mais ou menos. E hoje a gente está em um operador onde a gente tem, atualmente, 350 posições pallets, 150 metros de corredor, três corredores, cada corredor com 150 metros. E quando eu falo isso para os meus pais, os caras falam assim, meu, você lembra? A gente colocava as garrafinhas na caixa aqui, passava a fita na mão e agora é tudo com empilhadeira. Ah, imagina a sua mãe lá no bairro falando assim. É muito orgulho. Aquela fiorina que passava aqui, agora é só de caminhão, meu filho está mandando caminhão para o Nordeste. Acho que é muita tesão você ver o avião abrir a parte de trás lá e sabe assim, quando vai assim, sobe e encaixa aquela caixa, meu, aquilo lá para mim é um prazer enorme, principalmente depois ver o avião subindo é sensacional. Animal, cara. Os pais ainda, pelo menos minha mãe, minha mãe vira e mexe e vai no supermercado, ela manda assim a foto, fala, está sem produto, está com produto, está bonito, está feio. Eu vou só repassando para o time, ela fala, a nossa promotora de vendas aqui dando uma olhada. Animal. Agora eu queria entrar um pouco assim, dentro da construção de marca. Quando você decide vender um produto, vocês dois administradores de uma grande faculdade, um celeiro de empreendedores, a AGV, oferece, você fez... FEI. FEI. Duas instituições que só tem gente fera. vocês entendem o valor de distribuir, de construir uma marca. Passaram pelos perrengues, construíram relações comerciais e estão chegando em várias prateleiras. Eu já tinha contato com a marca de vocês antes mesmo de aparecer o nome de vocês. mas eu queria saber um pouco assim, cara, como é que foi os primeiros pontos, as primeiras feiras? Onde que você escolheu onde está e onde não está? Porque se eu fosse seu sócio, ele ia falar, mano, vamos entrar em tudo que é academia, vamos na Smart Fit, vamos encher as geladeiras da Smart Fit. Sei lá, eu ia dar tiro para tudo que é lado, mas você me contou aqui que, cara, tem uma estratégia por trás de uma feira, de uma construção. Como é que foi isso para a galera entender? Tem alguns momentos, eu acho que no primeiro momento ali a gente estava muito em querer colocar as coisas para as pessoas provarem e ter esse primeiro contato com a marca, né? Então teve um sprint muito forte nosso para a distribuição em lanchonetes. Então como eu falei, nossa primeira lanchonete foi a da nossa faculdade. A gente falou, vamos pôr nas lanchonetes das principais faculdades. Então fomos atrás. É porque o feedback vai ser na sala, né? Tipo, a galera vai comentar na sala. E aí, pô, colocamos Casper, SPM, que mais a gente foi atrás? Belas Artes, enfim, CP USP, dentro da USP. Então a gente foi atrás muito de lanchonetes de faculdade, porque a gente achou, cara, acho que faz sentido tentar ativar ali. Depois a gente começou a olhar muito as bombonieres. Não as bombonieres de salgadinho, as bombonieres chiques da Vila Olimp, Itaim, que você entra lá o Mix, tem Milka, Lindt. Então a gente falou, cara, vamos colocar nosso produto ali, né? Então pôr as garrafinhas pra pessoa já sai pra pôr conveniência, vai comprar alguma coisinha, pô, que compre nosso produto também. Então são alguns estágios que a gente começou a olhar pra alguns canais e falou, cara, o foco agora é nesse canal, vamos tentar ter presença nesse canal. Então começou com lanchonete, bombonieres, depois a gente foi um pouco pras lojas de produtos naturais, que aí, pô, quando deu o mundo ver, a gente falou, cara, conseguimos nosso case, digamos assim. Aí depois a gente foi um pouco pros supermercados, recentemente, podemos dizer no ano passado, retrasado, né? 2020, foi um momento de teste mais das farmácias, então estamos nas farmácias. 2021, de certa forma, foi o teste das exportações. É verdade, cara, eu já vi vocês ali perto da geladeira do final do check-out ali das farmácias, já vi mais um ali. Sim. Naquelas últimas prateleirinhas ali que você já vai tomar a decisão de pagar, né? Do check-out, cara. É, o seu coé e a Fertalina. É, verdade. Em grandes redes de farmácia. Então, tem esses testes de canais e tem também a questão geográfica também, né? Então, uma coisa, eu tô numa farmácia aqui em São Paulo, numa drogaria Guatemi, outra coisa, eu tô numa farmácia norte, nordeste ou sul. As redes são diferentes, né? Então, tem os key accounts que a gente chama nacionais, que é um Pão de Açúcar, um Sands Club, um Carrefour, e tem os key accounts regionais, né? Que é esse, por exemplo, São Marchê. Aqui, você fala São Marchê e na cidade de São Paulo todo mundo conhece. Vai pro Rio de Janeiro e fala de São Marchê. Lá é o Lopes, sei lá, é um outro. Lá tem o Zona Sul, tem o Hortifruti, aí no sul vão ter Zafari, vai ter Angelone, Mufato, enfim. Então, a gente começou em testes de canais, às vezes expansões de canais, expansões regionais, expansões internacionais, né? E a gente continua nisso. Então, tentando crescer ainda dentro dos canais, tentando crescer regionalmente, exportando, e sempre estudando. Se tem outros canais que a gente possa acessar. Então, o que a gente fala bastante ainda que a gente não chegou, talvez, sejam as conveniências de posto. Talvez você não encontre tanto a gente ainda em conveniências de posto de gasolina, que é um canal super bacana. E até de categorias, né? Então, novas categorias, talvez, que façam sentido ter nosso produto também. Perfeito. Agora, eu queria entrar um pouco num momento que vocês viveram de aparecer ali na Forbes, né? Quando aparece num... Chique! É. Além de fazer emoldurar, como diria minha mãe, além de emoldurar essa parte da revista, o que dá mais pra fazer com um selo desse, assim? O que vem junto com o reconhecimento de jovens empreendedores e numa Forbes, assim, que é uma parada muito legal, cara? Cara, eu acho que duas coisas, né? Tu falou uma por cima, mas duas coisas que acontecem quando você ganha esse selo, né? Aparece ali na Forbes. Primeiro que todo mundo acha que a gente tá... Rico. Rico. Isso não é verdade. Milionários. Isso não é verdade, mas, assim, a galera vem entender o que a gente fez. Acho que vem uma galera entender o que a gente fez. Eu quero aparecer também. Sou empreendedor. O que tem que fazer pra aparecer? Então, a gente recebeu algumas pessoas depois que a gente apareceu na Forbes, né? De pessoas interessadas. Olha, o que vocês fizeram? Qual que é o diferencial de vocês? Putz, que legal. Como é que eu faço pra aparecer aqui também? Eu já não dá mais porque eu fiz 34, né, mano? Forbes Under... Agora é o Forbes normal, né? Aí tem que ser com a grana, né? Aí é a grana. Tá bom, tá bom. É, e eu acho que o segundo ponto, além disso, é que as pessoas olham mais para a empresa e pessoas que até conheciam e não tinham muito aquela coragem de falar com a gente e conseguem acessar a gente através principalmente das redes sociais e dá os parabéns, quer se conectar, quer vender novos serviços. Ah, eu tenho uma ideia aqui que eu acho que poderia colocar com a Mais Mua, eu tenho uma ideia aqui que eu acho que poderia fazer sentido. Então, assim, esse selo abre portas para o mercado de uma certa forma, né? Principalmente, de pessoas que querem saber o que a gente fez e de pessoas que têm soluções e querem trabalhar com a gente. Acho que tem outros pontos também de reconhecimento, principalmente, poxa, de muita gente. A gente viu carinho de muita gente mesmo, de amigo, de fornecedor, de fábrica, família. Minha mãe chorou uns 10 dias seguidos, mas está tudo bem. Da hora. É um reconhecimento da jornada mesmo, assim, né? Então, cara, tem que ter um case, tem que correr atrás também se você quer ter essa visibilidade, que é uma coisa que é importante. Abre portas. Mas, de certa forma, o fato de a gente estar aqui também vem um pouco disto. Então... Mas melhora o cardápio também, né? Estou sabendo aí que dentro das situações de entender que você é um executivo, até o cardápio melhorou depois, né? É, o cardápio melhora um pouco, né? Conta aí pra gente o... Você contou um negócio muito engraçado que vocês estavam ali dentro de outros executivos do mundo alimentício. Mas você deu uma rasgada ali de aproveitar o quanto... O quanto deu de bom, né? Acho que... Acho que, assim, sonho de qualquer pessoa que quer estar empreendendo, né? A gente quer se sentir um executivo de negócio. Aquela coisa que a gente vê no filme, aquela coisa que a gente vê na novela, aquela coisa que a gente vê no YouTube, tipo, pô, sentar lá na mesa, tomar um cafezinho, né? Falar com gente importante, né? Quem nunca sonhou com isso? Pegar a sua maleta, antigamente era a maleta, né? Pegar a maleta, a maleta, a maletinha. Hoje é o notebook ali, a malinha do aeroporto e tal. Você vai puxando. Todo mundo quer fazer isso. E acho que tem uma cena muito legal que, assim, não sei se o Neto vai lembrar, mas a gente gosta muito, é um assunto que a gente pode falar depois, das feiras. As feiras são muito legais pra nós. A gente faz muito network e a gente conhece representante, fornecedor, pessoa que tem uma solução pro negócio, pessoa que quer fazer... Ah, ou vende até matéria-prima, todos os tipos. E a gente conhece outras marcas, a gente fez muito relacionamento com outras marcas, por isso que a gente tá próximo de várias pessoas que são parceiros hoje, tipo, mais puras, e enxagam, eu falei anteriormente. Mas teve uma cena que foi muito legal que é o seguinte, uma vez eu e o Neto a gente gosta bastante de treinar, a gente já tava, acho que umas oito, nove horas sem comer na feira, e o pessoal da, não sei se pode falar o nome, vou falar aqui, da Maguari, queria conversar com a gente, né? Um diretor lá queria conversar com a gente e a gente morrendo de fome. E eu vi que naquele stand tinha coisa pra comer. Os caras tinham pego a cota premium do buffet, né? E assim, pra falar lá com o diretor lá, eu sei que tinha umas coisas legais pra comer, né? Porque a gente tava vendo o pessoal servir e tal, ele já queria falar com a gente. Falei, vamos lá. Aí era aquela mesa, uma mesa redonda, né? Que é o banco mais alto. A gente sentou, o cara começou a conversar com o Neto, aí o cara já veio me abordar aqui do lado, né? Não, mas o senhor gostaria de tomar alguma coisa, de comer alguma coisa. A gente tem camarão, a gente tem casquinha, a gente tem não sei o que, bolinho de bacalhau, não sei o que. Aí o Neto tava conversando o maior sério com o diretor, né? Do nada, eu virei e falei pra ele, então, chefe, por gentileza, você não traz pra mim duas cocas zero, um camarão, pode trazer os bolinhos que você tiver, tudo que você tiver no saco. Aí o Neto olhou pra mim assim, que... Não é o momento, Alexandre. Ah, foi muito bom. Eu só queria me alimentar, né, mano? Essas coisas acontecem. É legal você ter esses filhos, assim, eu me dou super bem com o Neto, a gente fez bastante coisa junto. Mas é, dessa parte de feiras, cara, a gente tem um, uma energia, não sou nem eu falando, às vezes as pessoas falam mesmo, e não é nós, é a empresa como um todo, né? Então, é um dos valores da nossa empresa a criação de amizades, que a gente fala, seja internamente ou externamente. E, recentemente, corriqueiramente isso acontece, né? Do pessoal falar, caraca, mas vocês são mais legais, vocês são diferentes, assim, às vezes o pessoal é mais serião, vocês não, e tal. Então, é uma coisa que a gente vê as pessoas reconhecendo, né? Acho que o último evento que isso aconteceu foi uma ativação que a gente fez dentro do Parque do Ibirapuera, um treinamento e tal, pra um pessoal super simples, que são os cooperados dos carrinhos. E o pessoal falou isso pra gente, né? Falou, caraca, vocês são diferentes, vocês são legais, vocês trocam ideia e tal. Humildade. E acho que é um valor super importante que a gente leva, que, pô, é importante fazer negócio, fazer a coisa girar, mas não tem coisa mais gostosa do que conhecer pessoas, se aproximar, conhecer histórias e compartilhar essa jornada. Seja pessoas que continuam no negócio, pessoas que já saíram, enfim. Cara, eu queria aproveitar, assim, eu queria ficar mais tempo com vocês, vou ter que convidar vocês novamente, mas nem parece, mas a gente deu... Quanto tempo de gravação aí, Dani? Uma hora e cinquenta, cara. Uma hora e cinquenta, cara. Uma hora e cinquenta, cara. Não parece mesmo, cara. Não parece mesmo. Eu quero aproveitar, já que o microfone tá contigo, e que você contasse, assim, mano, dá uma dica aí pra eu beber da sua fonte. O que você pratica? Um livro de prateleira, alguma coisa? Deixa um legado aqui pra mim e me tornar um pouco neto também. Boa. Cara, eu vou ser bem simples, acho que tem um livro que eu gosto bastante, que o nome talvez não seja dos melhores, né, mas é o Como Influenciar Amigos e Fazer... É, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carney, acho que tem poucas coisas desse livro que me marcam muito, e talvez uma das principais seja o que as pessoas mais gostam de ouvir, né, que são o próprio nome delas. Então, é uma coisa muito importante que eu levo isso muito a fim, que é conheça as pessoas, conheça o nome delas, e tente levar as coisas dessa maneira. Acho que esse livro tem várias coisas, um playbookzinho, assim, de como coisas que podem te ajudar, mas uma coisa que me lembra muito é isso, é o nome. Eu me apego muito nisso, em tentar lembrar o nome das pessoas. Mesmo que o CRM tenha que guardar tudo aqui dentro, né? Cara, tem que dar um jeito, velho. Eu acho que o Otto uma vez comentou isso, que falaram que isso é uma... Olha com quem eu vou comparar, nada a ver. Mas o Maluf, falaram que o Maluf político tinha essa habilidade, assim, de decorar o nome das pessoas e, cara, encontrar e falar o seu nome, né? Isso é uma coisa muito legal, velho, porque demonstra um carinho, um apreço pela pessoa, pelo ser humano mesmo, né? Então, acho que é uma coisa que eu levo comigo, que eu tento, o pessoal sabe, mas eu tento levar isso muito a sério, lembrar o nome de todo mundo. E é uma dicasinha simples, né? Enfim, o livro traz várias outras coisas aí. Acho que vale a pena dar uma olhadinha nesse livro. Não é um livro grande, é um livro relativamente curto. E no limite, põe no YouTube aí, que acho que deve ter alguém fazendo... O audiobook, né? Ou fazendo um resuminho, né? Acho que é um livro bem bacana. Boa. E você, Alê? Bom, se eu fosse falar, acho que vou falar de um livro que... Acho que o Otto mesmo também me influenciou a ler esse livro, é o Segredos da Mente Milionária, do T. Harv. Eu acho que, principalmente pra quem quer empreender, ou pra qualquer objetivo na vida, primeiro de tudo, humildade. É importante ser humilde, e tratar outras pessoas com humildade faz muito sentido. Você não tem como saber tudo, e você tem que sempre aprender. Esse é o primeiro ponto. Não é errado sonhar alto. Se você sonha grande, continue. É o que vai fazer a diferença de você realizar os seus sonhos. É o que vai fazer a diferença de você se conectar com pessoas que pensam alto também. É super importante. Não deixe a energia negativa jogar você pra baixo. Existem pessoas que não conseguem ver que você tem uma visão diferente da vida delas. E se tá tudo bem. Esse é o mais importante do sonho grande. E quando a gente fala disso pro ser humano, é sempre uma questão de evolução. Hoje você é uma pessoa, amanhã você tem que estar diferente. Então levanta todos os dias, mesmo que você esteja cansado, vai pra cima que um dia você vai conseguir. É isso aí. E treine todos os dias. Treine todos os dias. Aliás, vamos ter que marcar um treino. É, inclusive o senhor... Só vamos sair daqui com o treino marcado. O senhor já era, cara. Depois de hoje, cara... Já topei, já topei. Não precisa ser crossfit. Pra você ficar mais tranquilo. A gente faz um treininho de costas tranquilo. Beleza. Então eu vou com vocês treinar, inclusive eu vou relatar um dia dentro da Mais Mu. Então vocês vão me ter como estagiário lá. Vão me passar os jobs. Vou resolver os perrengues lá da parte logística. Gostei disso. E cuidar tudo. Vou... Um novo quadro do Empreendacast aí, que é um dia... Um dia... Não tem um dia de repórter no Fantástico? Vai ter um dia de estagiário. Um dia de estagiário na Mais... Você é super bem-vindo. É energia maravilhosa. Muito bom. E aí, o que você achou de gravar esse Empreendacast aqui, cara? Cara, eu achei sensacional. Você falou aí uma hora e cinquenta. Nem percebemos, né, velho? Não falaria que deu esse tempo aí. Espero de alguma maneira ter contribuído aí para todos os ouvintes. Sigam lá. Então, arroba Mais Mu, nossa empresa, acho que é super importante. Se se interessarem também, meu Instagram é arrobaantôniodpmudoneto. e a lesão, não sei. Antes de mais nada, galera, quem quiser 15% de desconto, tem o meu cupom lá na loja maismo.com.br. 15% de desconto. Ale15. Ale15. É só colocar no carrinho. Não tem validade. 15% de desconto. Utilizem, abusem e comprem essas coisas gostosas que nós trabalhamos. E queria te agradecer, foi fantástico. Acho que é uma energia muito positiva dos dois lados. Muito bom. Passou muito rápido. Muito bom. Delicioso, cara. Muito gostoso. falar um pouquinho da história, falar de negócio também de uma forma mais cool, sem aquela coisa muito fechada. E muito obrigado do convite. Acho que experiência é diferente para nós. Cara, quero agradecer em nome de toda a comunidade de sonhadores. Quando eu recebi a possibilidade de conversar com vocês, de fato, eu já tinha. Vocês estão fazendo um trabalho incrível com relação à marca. Não era consumidor. Agora vai ser difícil eu passar e não comprar e não mandar um WhatsApp para vocês. Falar, pô, estou levando. Vai ter aquele arroba, aquele merchan de graça mesmo, porque meus ídolos são diferentes. Eu acho do caralho isso. Eu acho muito incrível o que vocês construíram. Eu queria ressaltar algumas coisas aqui para os sonhadores para que eles entendam algumas mensagens que eu achei importantes. Boa. Dentro do ambiente que vocês estavam, testar e escutar foi uma das grandes práticas dentro do momento de ação. A gente tem muito empreendedor que o cara bota o cabresto ali com o sócio dele e vai sem perguntar, sem entender e muito no achismo. Achei muito maneiro o lance de vocês testarem isso dentro da faculdade, dentro da idade das pessoas que estavam ali. O lance de sonhar grande, independente do tamanho, quando a gente começou esse papo aqui, eu tinha uma visão que para eu colocar um produto numa prateleira do São Marchê, eu teria que ter muita máquina, negociar com muito alemão que ia mandar o maquinário e achava que eu teria que ter muita esteira, muita coisa rolando. Vocês trouxeram isso com muita simplicidade. Vocês deixaram muito claro também o norte que vocês querem. Eu percebi aqui que nós queremos ser uma marca desejada. A Mais Mu foi pensada desde o Oclinhos até o Long que estava lá na vaquinha, foi pensada em si. A gente até fala nossa visão, alimentos gostosos e saudáveis tão desejados e acessíveis quanto diversas porcarias que a gente acaba vendo. Eu achei isso maneiríssimo. E o lance de você ter acolhido a sua casa com um sonho e vivendo um sonho que você pegou não digo pela metade, logo no começo ali. Você não é o sócio fundador, mas é sócio construtor de tudo isso. Quando você ofereceu a sua casa, quando você ofereceu a sua família, quando você entrou dentro do sonho dos caras para viver o seu sonho também, eu achei isso incrível. Porque uma coisa era se você tivesse pegou a sua garagem enchido lá, você e o Otto. Agora, achar um cara na jornada que topa uma parada dessa e que leva para dentro da casa dele, que leva para dentro da casa dele, eu achei isso muito incrível, cara. Porque você precisa... É como você dropar uma onda na mesma prancha, sabe? A energia até subiu aqui, né? Eu achei isso muito, cara, de uma atitude muito legal. Porque assim, eu tenho o costume de criar coisas, de fundar coisas e de convencer pessoas a tocar comigo. E fazer as pessoas tocarem as coisas com a gente é muito difícil. Você fala com o mesmo entusiasmo, como se você tivesse rabiscado com os caras no guardanapo, né? Então, aquelas seis horas que o Otto dedicou a você foram benéficas demais. isso foram fantásticos. Valeu, Otto! Obrigado, brother. Pra sempre, nunca vou esquecer de você. Deve ter perdido várias reuniões, porque ninguém consegue ficar seis horas sem perder um compromisso. Então, você valeu muito a pena pra ele. E principalmente, cara, deixar aqui a possibilidade da gente construir uma coisa legal. Quando a gente olha pra aqueles corredores, pra aqueles mundaréis que são os supermercados, os hipermercados, a gente acha que ali só tem tubarão. Só tem gente com muito dinheiro, muito milionário, muita coisa acontecendo. E vocês mostraram que a decisão da garrafinha só com pó foi monetária, tá ligado? É o que a gente pode e é o que a gente consegue. E foi. E vai. Eu acho que isso deixa ali muito simples pra galera que é possível. Isso foram algumas coisas que eu anotei. Eu queria passar mais tempo com vocês, mas agradecer em nome de todos os sonhadores, pra mim foi um episódio épico, mano. Se pudesse até complementar rapidamente, Gustavo, acho que é isso. É sobre propósito, pessoas, execução, gestão e muito trampo, né? E muito trampo. Eu acho que é isso. Tem que ralar, galera. Tem que ralar. Até aproveito pra agradecer aí todos os colaboradores da MaisMu, que, cara, só somos speakers aqui de tudo que a gente vem construindo junto. Então agradecer todos vocês, família, amigos também que sempre acreditaram na gente. Obrigado mesmo. É isso aí. Pra você que ficou com a gente até aqui, eu só posso agradecer a sua audiência. Se você tá nas principais plataformas de Instagram, se você tá nas principais plataformas de podcast, não deixe de escutar, de seguir e de alguma forma acompanhar o nosso projeto. Se você tá aí no YouTube ou ficou sabendo que a gente tá no YouTube, dá pra você conhecer a cara desses dois aqui e saber do que a gente tá falando. pra você que ficou até aqui, espero que você tenha gostado desse episódio assim como eu gostei. Pode dar tchau pra galera naquela câmera. Salve, galera! Eu vejo vocês no próximo episódio explicando a teoria na prática. Tchau! Valeu! Fala, empreendedores do Empreendacast. Tudo tranquilo? Se você tem uma ideia de negócio e está na dúvida se ela é boa mesmo ou se já começou mas está patinando, nosso programa de validação de startups é pra você. Em apenas três meses vamos caminhar lado a lado contigo e guiá-lo nas metodologias do Vale do Silício para validar sua ideia, modelar negócio, testar o protótipo, planejar MVP, se conectar com mentores e investidores e muito mais. Chega de perder tempo e dinheiro à toa, hein? Vem com a gente! Estamos com as inscrições abertas. Acesse www.bluefieldsdev.com e saiba mais ou simplesmente procure por a aceleradora Bluefields nos mecanismos de busca. Até mais! Uma produção Voz e Conteúdo